Está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou o Ramon, agora o Papa Muzembe, em Chamado de Cthulhu, com essa galera aqui embaixo. E aí, Emedir, beleza? E aí, galera! Estamos muito felizes, a gente está muito feliz agora, a gente está aproveitando os últimos minutos de felicidade, antes da gente começar na toqueira. É, pelo menos na toqueira. É a única hora que a gente sabe que está vivo. Segundo jogador, Carlos Voltor. E aí, Voltor, beleza? E aí, galera, muito bom. Estou torcendo para começar logo isso, para a gente fazer os nossos shows. É verdade. É verdade. Da banda que a gente fechou o nome com a galera aqui, The Love Crafters. The Love Crafters. Nossa, terceira jogadora, Bruna. E aí, Bruna, beleza? Beleza, galera? Tranquilo, hoje... Já estou aqui batendo continência para ficar louca mesmo, que se ela era meio doida, agora... Agora é Stairway to Madness. Exato. Isso é tudo exagerado. Essa é a infinita e a lenta do... Ai, Wating Prince. Fechando os nossos jogadores, Diego. E aí, Diego, tranquilo? Boa noite, pessoal. E aí, vai ser tenso, hein? Vai, vai ser tenso. Vai, não. Vai estar tudo perto. E vai ficar tenso, principalmente porque o nosso mestre, nosso keeper é o Thiago Queiroz. E aí, Thiago, beleza? Eita, Lilê. Cthulhu na área. Pronto. Beleza aí, gente. Boa noite a todo mundo. Vamos começar essa bagaça que eu estou afim de... Esquentar as mãos com esse pessoal. Matar um playerzinho e o outro. Então, vamos embora. É, matar um playerzinho e o outro. Não, isso só no último episódio. Deixa a gente, pelo menos, achar que tem alguma chance até lá. Não, mas vocês têm. Todas as chances. O Thiago é sinistro. Cara, você quer saber o nível de crueldade do Thiago? Assiste a última campanha, a última aventura que ele fez aqui no canal. Como foi cruel? Para você ver quando que foi o TPK. Eu não fui cruel. Não, foi não. Você foi bacana. Você foi supimpa com a gente. Você foi muito bovinho. Eu fui muito mais cruel lá na mesa com o pessoal jogando. Nossa senhora. O pessoal deixou de desistir. Pergunta para o Diego. Teve gente que não morreu. Teve gente que deixou de desistir. Eu consegui, no Diversão Offline, eu consegui voltar no tempo, me matar e me dar um tiro na cabeça. Exatamente. Nossa senhora. Parabéns. É. Exatamente. Teve gente lá na mesa que cessou a existência em todas as realidades possíveis. Então, é um destino bem pior do que a morte. Nossa senhora, mano. Vocês estão abusando. Então, vamos ver o que acontece hoje. Vamos lá, então. Começando, todo mundo, queria lembrar a vocês. A gente está em 1946. A cidade, a terra do blues, a terra do jazz, New Orleans. Nova Orleans, fica na Louisiana, na costa da Louisiana, cortada pelo poderoso, grandioso Rio Mississipi. É uma cidade boêmia desde que o tempo é tempo. Na época da proibição de álcool nos Estados Unidos, ela era conhecida como a cidade mais molhada da América. E era de onde saía a maioria das cervejarias e whiskerias e qualquer fábrica de bebida clandestina saía de lá. Os bares de lá não respeitavam a lei seca e autoridades sabiam disso e ninguém se importava. Só se importavam quando existia aquela necessidade de se importar, né? Você quer tirar alguém do... falir alguém? Agora, agora realmente, ó, gente, não pode beber aqui não. Essa é a lei. Mas tirando isso, não acontecia nada disso. E, pós-guerra, alguns de vocês voltaram só no último ano da guerra, outros de vocês não foram pra guerra. E outros de vocês receberam Honorable Discharge. Foram dispensados antes do final da guerra por motivos, cada um tem os seus. E antes da guerra, todos vocês faziam parte de uma... vocês eram mais novos e faziam parte de uma banda. Vocês são todos são amigos. Vocês se conheceram provavelmente durante algum Mardi Gras ali no French Quarter, que é o... É como se fosse a Lapa de New Orleans, né? De Nova Orleans. E o French Quarter, ele é muito famoso pelos bares, coisas que funcionam 24 horas, casas de show, todo tipo de espetáculo. Tem o Red Light District ali também, com casas de tolerância, né? Não sei como chamam. E, inclusive, tem um lugar muito famoso que fica naquela área ali de New Orleans. E hoje existe uma música até sobre esse lugar. Muita gente conhece a música da época que ela era do Animals, que é The House of the Rising Sun. Muita gente deve conhecer. Então, a House of the Rising Sun é ali, é no French Quarter. E... Ela não existe oficialmente mais, tá? Ela, teoricamente, ela pegou fogo, parou de ser um prostíbulo, etc. Mas é ali, é ali em New Orleans. E... A cidade, ela é histórica por si só, certo? Mas ela tem também outros lugares e coisas que chamam muita atenção e... Até vocês se encontraram no pós-guerra e decidiram voltar com a banda que vocês tinham, certo? Eu queria me lembrar o que cada um de vocês toca. Eu sei que a Medira é a pianista. Eu sei que o Diego era o baterista. Quem mais era o quê? Eu toco saxofone. Eu toco o violão e a harmônica. Uhum. E a Bruna é a vocal. A Bruna era a vocal. A Bruna é a vocal. Tá. E junto com vocês nessa banda tinha mais uma pessoa, certo? Essa pessoa era amigo de vocês também. Era o Dominic. Dominic Le Havre. Ou mais conhecido pra vocês, né? Como Domi. Domi Le Havre. Botei aí pra vocês verem. Esse cara aí. Ele toca contrabaixo. Sabe aqueles baixão? Sim. Ele troca o contrabaixo daqueles grandão. E ele também foi pro Vietnã. Vietnã não, desculpa. Foi pra Europa, pra Segunda Guerra. E... Só que... Muitos de vocês acabaram servindo juntos ou em locais próximos. Conseguiam se ver ou conseguiam conversar. Ou tinham pelo menos troca de cartas. O Domi, ele simplesmente sumiu. Com a guerra terminada, vocês já de volta no... Em Nova Orleans, o Domi apareceu. Que ano é isso? Em 1946. Ah, Segunda. E ele apareceu algumas semanas atrás. E até foi ele que botou pilha em vocês. Pra... Pra voltar à banda. Sabe? Então... Vocês não estavam muito com a vontade, mas... Alguns de vocês ainda estão com... Guardam ainda na mente resquícios da guerra. É... Coisas ruins que vocês passaram. Shell shock, essas coisas assim, né? E... Mas ele convenceu. Ele sempre foi um cara legal. Vocês sempre gostaram. Todos vocês sempre gostaram muito dele. E... Ele convenceu vocês a... A voltar com os Lovecrafters. Que já existia antes. E vocês sempre foram uma banda de jazz, blues. Meio... Caindo por um lado romântico, etc. Até por isso Lovecrafters, né? E... Vocês voltaram a ensaiar. Voltaram a... Um lidar com o outro. Os problemas que vocês já tinham antes. De personalidade de cada um. Os atrasos que um ou outro atrasava. Algumas novidades, digamos assim, de comportamento. Como... Por exemplo... A Mary Hussain, né? Ela... Ela... Ela sempre foi uma pessoa meio... Com opiniões muito fortes. E muito decididas. Sobre certos assuntos. Ela agora tá com opiniões mais fortes. E parece que ela tá meio... Delusional, às vezes. Sabe? Mas aquele negócio... Todo mundo passou por coisas ruins na guerra. É... E na maior parte do tempo, ela tá tranquila. Falando normal com a gente. Exatamente. Então vocês meio que voltaram a banda. Mas vocês são quase um grupo de ajuda. Uns pros outros. Sabe? E... É... Triste. É... É triste. Mas... É aquele negócio. Isso meio que ajuda vocês. Vocês acabam ensaiando também. Vocês fazem as coisas que vocês gostam. E... Depois de um certo tempo... Vocês chegaram a conseguir alguns pequenos trabalhos. Ali no... Ali no... No off French Quarter. Né? Nos bares. Em casas de shows. Fora do French Quarter. Em lugares mais... Em lugares mais... É... Não tão famosos. Não tão solicitados. E... Ele conseguiu... Ele conseguiu certos trabalhos. O Domi, né? E vocês... Vocês voltaram a tocar. Certo? Tendo alguns problemas. Tendo algumas coisas acontecendo. Mas... Voltaram. Certo? É... O que que acontece? Vocês... Num... Num desses... Num desses lugares... É... Que vocês foram tocar. Que vocês foram... Foram participar, né? É... 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 É um bar. É um... Um bar pequeno. Um bar com... Com aqueles portes do lado de fora, sabe? Tipo uma casa antiga. Tipo uma varandinha do lado de fora. Sei, sei. E... Nesse dia... Vocês sentiram... O Domi, detalhe. Ele trabalhava... Já antes de vocês... Quando vocês conheceram ele. A coisa de... Sei lá. Quatro, cinco, mais. Até seis anos atrás. Ele... Ele foi policial. Ele saiu da polícia. E ele ganhava a vida com um investigador particular. Tá. Certo? Private Eye, né? E... Vocês sabem que... Até onde vocês sabem... Ele continua trabalhando com isso. Ele sempre... Aquele look do Private Eye padrão, né? Aquelas dust jackets grandes. Aqueles chapéus. Ele sempre vem assim. Ele sempre vem com o estojo do bacholão dele. Grande pra caramba. Carregando nas costas. E... Ele tá normal. Mas ele sempre... Ele depois da guerra... Ele ficou meio distante. Certo? Esse último show... Foi estranho. Foi muito estranho. Ele não tava... Ele não tava normal. Ele tava errando notas bobas. Vocês ficaram meio que... Chateados. Em algum momento... Alguém brigou com ele durante o show. Pode ter sido, de repente... O personagem do Volta. Que é um músico, né? Que é um musicista realmente talentoso do grupo. Ou do grupo. O Clifford, né? De repente o Clifford... Meio que deu um... Chega pra lá nele. Deu uma chamada. E notou que ele tava meio off. Que ele parecia que ele não tava focando... No que tava fazendo. E... Acabou o show. Acabou aquela noite. Cada um foi pro lado. Ele não deu muito papo pra ninguém. Vocês... Combinaram de ficar bebendo ali. Depois ele não deu muito papo. Ele sumiu. Alguns dias depois... Ah... Um de vocês... Vamos botar na sorte. Que foi... Deixa eu ver. Foi o Roderick. Roderick. Oi? Você recebe um telefonema em casa. Você tá em casa. É... É... Tarde. Já umas 6, 7 horas. Você já voltou do teu trabalho. Qualquer trabalho que você tenha. E... Você recebe um telefonema em casa. Alô? Do outro lado... Tem um som de... Meio que abafado. Como se alguém tivesse... Falando assim no microfone. E... E a pessoa... Roderick. Roderick. Você tá me ouvindo? Sim. Eu ouço quem tá falando. Sou eu, cara. Dorme. Olha só. Eu preciso de ajuda com uma coisa. É... Não me pergunta. Não me pergunta o que que é. Chama o pessoal. Cara... Eu não sei se eu vou passar essa noite. Por favor. Dorme. Dá uma passada. O que você tá falando? O que aconteceu? Cara... 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 Cara, você não tá entendendo. Dá uma passada no meu... Escuta, porra. Dá uma... Dá uma passada no meu apartamento. Põe fogo naquilo tudo. Põe fogo nele. Você tá me ouvindo? Põe fogo no meu apartamento. Tchau. Eu... Só pra situar... Eu me tornei uma pessoa extremamente triste. Quando eles voltaram e me encontraram, a gente resolveu tocar junto e tal. Eu já... Antigamente, quando a gente tocava junto, tudo antes da guerra e tudo mais... Eu era uma pessoa extremamente alegre, pronta pra fazer, tocar mais e tal. E eu me tornei uma pessoa totalmente taciturna. E a única pessoa com quem eu... Mais converso dentro do grupo é o... Sei lá... O Papa Muzendo. Nossa Senhora. Que péssima escolha. Que dupla. Que dupla. Que dupla. Eu vou pegar o telefone. A pair of two double cops. Eu vou olhar pro telefone, vou olhar pro... Vou pegar. E o instinto de policial. Eu sou policial ainda. Acaba falando mais alto e eu sei que ele não mora longe de mim. Ele também mora na parte de fora da cidade. Ele não mora dentro da parte onde a cidade mais ferve ali. Ele mora mais afastado. Eu pego meu carro e eu vou pra casa dele. Eu pego meu carro, pego minha arma. Municio ela. E eu vou pra casa dele. Tá, você vai sozinho? Você vai avisar pra alguém? Cara, por enquanto eu vou sozinho. Ele... Ele falou, bota fogo no meu apartamento e tal. Eu vou primeiro... Eu não vou botar ninguém em perigo. Eu vou sozinho. Chegando lá, dependendo do que eu encontrar, eu aciono os outros. Beleza. Que horas são da noite, Thiago? Tem que ser umas sete horas. É tardinho. Final de tarde ainda. Fudeu, eu tô atendendo. Nossa, não, tranquilo. Tranquilo. Tô atendendo. Ele vai chegar lá, tranquilo. É... Cara, você... Você chega na casa dele. Tá. É... Eu... Ele mora naqueles apartamentinhos de dois andares? Uma casa... Uma casa... Sim, sim. Ele mora num apartamento, no caso, são prédios de três andaresinhos, bem pequeno. Bem catarracado, sabe? É... É... Ele fica entre dois outros... Entre duas outras construções. E não tem saída de incêndio. Sabe? É... 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 Não era nem obrigatório, se não me engano, na época. Mas ele não tem. Não era. Então... Eu... É... Então, tipo... E ele é um prédio de pedra, é... Daquelas, tipo, tijolinho, né? E a frente dele é bem... Bem assim, sem graça. Sabe? Você sabe que ele mora ali, que o prédio... Que o apartamento é alugado. Tá. Eu... Eu entro no prédio. Eu imagino que não vai ter grande dificuldade pra isso. Não, o prédio é aberto até embaixo. É aberto. É uma vizinhança relativamente simples. É... Eu entro, tá escurecendo, né? Como se disse, já tá meio que noite. Eu vou, entro e bato na porta dele. Domi. Nada. Domi, cara, você tá aí? E detalhe, você... Você... Joga... Não precisa nem jogar, não. Você se lembra de uma coisa, cara. Ele não tem telefone em casa, não, tá? Eu entro a porta. Tá aberto? Fechada, trancada. Você tenta girar, força alguma coisa. Nada. Tá. Eu vou até onde eu sei que o Papa Muzambi... Onde o Domi trabalha? Você falou que ele é pra Wittai, né? É, ele é um Private Eye. Até onde você sabe, ele trabalha num escritório de Private Eyes, com outros investigadores. Esse escritório fica no centro. Eu, você sabe que eu trabalho em casa. Aliás, todo mundo sabe que eu trabalho de casa. E você mora mais pro centro ou mais pra fora? Eu moro na... Bem... Um pouco afastado do centro. É mais naquela região limítrofe pros pântanos. Tá. Porque eu... É meio que me escondendo mesmo. Porque como ele é vida dupla, né? Então eu... Eu morar mesmo, eu moro mais afastado. É, eu tenho o ímpeto de ir pra... Ir pra me encontrar com o Papa Muzambi, que é um cara com quem eu acabo me apoiando. Ele fala umas coisas bacanas pra mim. Eu, tipo, meio que caio na dele. E... Eu... Mas eu vou direto pro escritório onde ele trabalha. É... Tentar achá-lo. Beleza. É... O que que você estaria fazendo agora, o Papa Muzambi? Cara, sete horas da noite. A minha casa tá cheia. Nesse exato momento, tem três senhoras de tamanho ligeiramente avantajado, sentadas na minha sala, que eu tenho um banquinho de madeira comprido. Sabe aqueles que se ficar uma... Tem três pessoas sentadas. Se é uma da ponta levantar, levanta o banco e as outras caem, sabe? Tem esse tipo de banco, assim, vira e mexe, isso acontece. Dá um barulho muito grande. Na minha casa, são as pessoas que estão esperando atendimento. É... A minha sala... A tua casa, ela é como? Ela é uma casa... É um apartamento ou uma casa... É uma casa mesmo? Não, é um apartamento. E é sobrado? É o quê? É um apartamento? É um apartamento. Como eu moro bem na periferia, é um pouco da zona mais pobre, quase chegando no pântano. Então, são aqueles prédios de apartamento, apartamentos pequenos. Eu moro numa kitnetzinha, que é onde eu trabalho. E é na minha sala, que é colada com a cozinha, onde eu faço meu atendimento, meu voodoo, minhas consultas espirituais. E nesse momento tem três senhoras esperando para serem atendidas. A minha sala é aquela coberta de panos, tapeçarias. Tem elementos, caveiras para todos os lados, os galhos de árvore entrelaçando no teto. Alguns bonecos formados, alguns bonecos formados de palha e tudo. E na minha mesa, ela é uma mesa redonda, coberta com um veludo roxo, aquele veludo pesado, sabe? Que o pano cai assim, quase até o chão. Eu fico sentado de um lado com as minhas vestes, né? Deixa eu mostrar para a galera que é da Streak, que não estava aí na sessão passada. Cadê? Tem que fechar aqui. Deixando claro uma coisa, você acredita que o que você faz funciona ou você tem consciência? Nada, nada. É charlatanismo total. É charlatanismo puro, ok. Puro, puro. Tem uma moça, mais jovem, sentada na minha frente, segurando um lenço assim. Eu estou com um charutão. E eu vou falar para você que Papa Mugembi, Papa Mugembi sabe tudo o que vai fazer acontecer em você agora, Papa Mugembi. Papa Mugembi te diz que seu marido, seu marido volta da guerra, não. Seu marido cajoropa. Seu marido é tua família. Você. Você deve. Você deve fazer trabalho, Chiquijé, marido. Chiquijé, marido, deixa eu ver. Deixa você deixar aí 10, 15, dona, marido. A gente faz coisa, marido. 10, 15 dólares. É dinheiro, é dinheiro. É muito dinheiro naquela época. Dinheiro, deixa eu ver. Se conchegue marido, eu abaixo assim, eu pego um sapo. Um sapo muito grande. Aquele sapo. Tem chance boa, marido, voltar. 5 dólares. 5 dólares, marido, volta. E eu tenho uma assistente, tá? Tem uma assistente que trabalha para mim. A senhorita S. E ela que organiza lá a fila, quem está chegando, quem pagou, quem não pagou. Porque Papa Mugembi não costa dinheiro. Dinheiro é impuro, né? É. Uma culpa organizada. Uma culpa organizada. Papa Mugembi não mexe com essas coisas. Cara, tu tá lá falando isso e você fala numa sala separada, né? Tem uma sala, tem uma antessala que é onde as pessoas esperam. Isso, isso aí. Na verdade é a mesma sala, só que as pessoas não veem que tem um biombo. Tem um biombozinho. É um kitnetzão. Então, a pessoa até ouve o que eu tô falando, mas não vê. Uhum. E nesse momento, Roderick, você entra pela porta, a porta da casa dele fica aberta, né? Ela só tem uma... sabe aquelas correntes? Correntes não, aquelas cortinas de pedrinha, de coisa. Sabe aquele negócio? Miçanga. Miçanga. Tipo isso, tipo de miçanguinha. Então, ele tem uma cortina dessa na porta, que é o que limita a entrada do apartamento dele, porque a porta fica aberta. E você chega ali, você abre aquela cortininha, né? Passa ali pra dentro, você olha no canto direito da cozinha dele, porque ali é a cozinha dele. Sim. Tem um banquinho onde tem três senhoras sentadas e você tá ouvindo a voz dele por detrás do biombozinho, né? Que ele fecha o restante da sala onde ele dá as consultas dele. E você tá vendo, tá ouvindo a voz dele falando, obviamente interpretando o personagem dele do... É, eu queria perguntar. A gente sabe que... a gente sabe qual a verdadeira profissão dele. Sabe, 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 sabe. Vocês sabem. Inclusive, pra tocar, hoje em dia eu me disfarço, porque é só a galera daqui que acredita que eu sou o Papa Muzem. Eu toco meio disfarçado, meio escondido. É, você tá disfarçado agora, né? Tipo, com a maquiagem, com a porra toda, né? É, não. Eita, porque normalmente eu ando assim. Eu fico assim o tempo inteiro, de Papa Muzem. Quando eu vou tocar é que eu me disfarço. Que eu me disfarço. Eu entro. Eu viro pras senhoras. Pô, né, Tia? As senhoras olham... Elas olham e não falam nada. Elas ficam caladas meio que numa... Não é vergonha, mas é num silêncio... Sabemos da sua presença, você sabe da nossa, a gente não vai falar nada. Sabe? Só fica olhando pra baixo com medo de serem reconhecidas. Sim. E eu vou andando até mais ou menos o limiar da cozinha. A porta tá aberta ou tá fechada? A porta da... Que porta? Da cozinha? Não, não tem porta, é um biombo. Ah, um biombo. Também. De pano. Eu chego ali, eu só puxo o biombo de lado, assim. Olha. E tento encontrar o olhar dele. Cara, na hora que você puxa, assim, a... Aquela cortininha de palitinho, faz... É bem de leve, é bem de leve. É, a cortina é feita de um pano meio pesado, né? Até pra dar um... Pra as pessoas não conseguirem ver lá dentro. Você dá aquela puxada de leve na cortina, mas... Mas ela tem aquele... É pesada, mas tem aqueles penduricalhos que faz barulhinho. Sim, é. Você ouve, você ouve esse barulhinho, você tá falando com a mulher e você já... É... Já toma aquela surpresa, já vai quase que brigando porque você tá achando, né? Que tem alguém entrando sem ser chamado. Quando você olha, assim, a tua assistente que tá do lado da cortina esperando alguma ordem tua, ela se assusta, olha pro lado porque ela se liga que ela não era pra estar olhando pra dentro, ela era pra estar do lado de fora, né? Então ela se assusta, olha pra você, você olha e percebe quem tá ali, é o Roderick. Eu só faço um... Eu tô com um sapo, assim. É, fim de chão, chegou, não chegou? Chegou um fio ali que eu ajudei, mãe dele tinha frieira, melhorou, deixa eu ver o que só o meu filho quer. Então, é... Chora Esche, você... Cuida aqui, menina, traz o... A senhora Esche traz um... Um vidro de azeitona, que já tem as notinhas e moeda ali dentro, que é onde as pessoas colocam o dinheiro. A ideia do Rafael é o trilho do vento, valeu, Rafael. Aí ela traz o pote de azeitona ali perto da menina pra ver se ela vai contribuir, né? Se ela vai querer o serviço. Dá só uma lixencha aqui, pichija, talvez o filho chegou aqui, deve ser mais pobreza, mas deixa a volta, o chão chegou. Aí eu levanto assim, boto a cara pra fora. Porra, Roderick, caralho, eu tô atendendo aqui, rapaz, você quer me ferrar? Eu tô trabalhando? E tu fica aqui de... Porra! Deve ser muito importante pra você chegar aqui essa hora, rapaz. Trabalha sagrado, tem que respeitar, rapaz. Como a gente chama? A gente chama de Muzambi ou a gente chama de... A galera... Você me chama de... Você me chama de Clarence, normal. Musa, Musa, a Clarence. Você me chama de Clarence. E eu fico puto que me chamam de Clarence na frente dos outros. O meu personagem, quando ele não tá interpretando o Papa Muzambi, ele é tipo... Ele é meio Ed Murphy, meio Chris Rock. Maravilhoso! Mas ele dá aquele... Aquele... Vai careteiro. Ele dá aquele do... Tu sabe, né? Eles do outro! Tu sabe que o Ed Murphy tem uma pirada, ele tá de um lado, ele olha... Ele tem aquela. Tem que fazer isso. Total. Para de falar em Mio, por favor. Eu recebi uma ligação muito estranha do dono. Mas ele é estranho? Quem é que ele vai fazer uma ligação estranha? Ele tá esperando o quê? Você não quer que um estranho seja estranho? Ele me... Ele pediu pra que eu... Ele pediu pra que eu chamasse vocês. Ah. E botasse fogo no apartamento dele. Safado! Deve tá cheio de dívida! Isso aí, hipoteca, ele não pagou, rapaz. Você vai dizer que a gente vai ficar indo atrás dele? Clarence. Ele tava assustado, cara. Que Clarence, rapaz? Que é Papa Muzambi? Já te falei, Papa Muzambi. Papa Muzambi. Ele tava assustado, cara. Assustado. Tava assustado. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Agiota. Tá devendo todo mundo. Tem que tá assustado mesmo. Espera aí que eu tenho... Só um segundo. Eu boto a cabeça pra trás da cortina? Papa Muzambi tem um pobreba. Papa Muzambi já volta, fia. Outro dia, outro dia, outro dia, consulta, continua. Muito obrigado. Chorita, é, pode pedir as senhoras ali da chala pra voltar banhando. Muito obrigado. E fecha a cortina. Ela, perdi, perdi dinheiro aqui. Tava cheio de cliente pra atender. E você agora aqui atrapalhando, rapaz? Por causa de, por causa de bêbado? Devendo pra agiota? Ele é da banda, mas dá pra substituir. Tem cheio de música aqui. Não, 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 parou, parou. Pode parar. Cara, ele tava assustado. Já viu ele assustado? Sempre, ele é doido. Não vai morrer. Assustado daquele jeito não, cara. Ele tava com medo, ele tava... Cara, ele tava estranho, eu tô te falando. Eu não vou pagar hipoteca dele, não. Eu já tô logo avisando, hein. Porra, eu não tô te pedindo dinheiro, cara. Eu tô pedindo só pra você ver se você conhece. Não sei. Eu vim pra cá porque, cara, eu passei no apartamento dele. O apartamento dele tá fechado. Eu até ia até a empresa onde ele trabalha, mas ele não... Eu vim pra cá, cara. Cara, da última vez que ele teve problema, a gente quebrou dois bares e eu fiquei pagando essa dívida enquanto vocês estavam na guerra. Eu não fui pra guerra. Então. Você sabe que eu não fui pra guerra. Você sabe que eu não fui pra guerra e você sabe muito bem... Hum. Ele fica meio puro. Você é, vocês são as histórias, vocês são os problemas. Agora. Você vai me ajudar ou não vai? É essa hora da noite? Porra. Você sabe que horas são? Falta meia hora pro meu copo de uísque? É essa hora. Não vai adiantar essa porra. Eu vou até o armário dele, eu abro o armário, boto meio copo de uísque assim, adianta. Agora tá falando minha língua. Eu pego o copo daquela... Eu pego um copo pra mim também, boto meio dedo de... Dois dedos de... Bato o uísque e boto no... Boto na mesa. É, então o problema que a gente tem é achar mais um contrabaixista, né? Porra, não é isso, cara. Não é isso, cara. A gente só tem que... Achar o cara, eu não sei, ele pediu... Ele pediu pra eu botar fogo. Imagina eu botar fogo na tua casa. Ele pediu pra eu botar fogo. Ele tava assustado, velho. Botar fogo na casa dele. A gente pediu... Ele especifica... Não, eu não tô querendo botar fogo na casa dele, você tá louco? Ele especificamente pediu pra eu chamar a gente, pra eu chamar vocês. A banda. Eu tenho a reputação a zelar, rapaz. Eu sou o Papa Muzembe. Tira a roupa, porra. Tira a roupa. Bota a roupa de Clemson e vamos lá. Não, você tá louco, rapaz. Você tá doido, rapaz. Vamos sair daqui, meu. Bota a roupa de Clemson. Bota aí a fantasia. Bota a fantasia que tem os alopos. Fica quieto, rapaz. Meu nome é Papa Muzembe. Você cala tua boca, rapaz. Tá doido? Pera um pouquinho. Aí eu saio, vou no quarto, boto o terno, o chapéu e o sax na bolsa. Fecho, boto. Você, rapaz, você... Olha pra um lado, pro outro, assim, no corredor do prédio. Tem ninguém vindo, tem ninguém vindo. Vambora. Mas quer saber o seguinte. Se for pra botar fogo, eu não vou botar fogo na casa de ninguém, não, hein? Bota fogo. Bota fogo. Eu não vou preso por causa daquele maluco, não. Tô logo avisando. De novo, né? Última vez que eu fui preso, eu fiquei três dias na cadeia. Não volto mais pra lá, não. Tá, eu vou saindo com ele. Eu vou saindo e eu vou pro bar onde eu sei que o... Como é que é o nome do seu personagem, Volker? Clifford. Que o Clifford sempre bebe. Que é onde toca... É um bar meio fora da cidade. Que é onde toca a nata do blues de Nova Orleans. Então, nata não. Muito pelo contrário. Vocês sabem que o Clifford, ele não toca em lugares onde toca o pessoal foda. Ele não toca. Ele é hipster. Ah, sim. Ele assiste. Só que tem um detalhe. Só que também tem um detalhe. Vocês não sabem o porquê, exatamente. O Clifford, ele tem uma mania muito interessante. Sabe aqueles lugares bem frequentados, bem falados, onde toca todo mundo que toca bem? Ele não vai. É muito mainstream pra ele. Ele não vai. Vocês não sabem o motivo. Ele não vai. Pra mim é óbvio que ele é o músico da galera. O que vocês sabem que ele faz, e até porque ele trabalha como músico, ele é um musicista. Além de ter a banda com vocês, ele também toca sozinho. Então, ele costuma tocar em alguns bares, pubs até. Mas sozinho, tipo, só aquele som de fundo. Sabe aquele cara que tá todo mundo bebendo, conversando, triste e deprimido. E tem um cara tocando uma música junto lá atrás, que ninguém vê exatamente. Não tem nem a luz de palco. É tudo na pergura. Exatamente. Às vezes o cara tá até atrás de um biombo, pra nem ser visto. Sabe? Ele faz isso, muitas vezes. E sempre em barezinhos, assim, off-broadway também. Não é nada famoso, nada grande, não. E ele... Eu me lembro que você falou até, Walter, me corrija. Mas teu personagem é bem reservado. Sim. Não é? Ele é bem na dele. E até quando ele sai pra beber alguma coisa, ele não vai nos lugares famosos. Ele vai num lugar tranquilo, ele vai num lugar só pra ele, mais isolado. Isso quando ele não compra bebida e vai pra beber em casa. Sendo que eu não tenho... É, tipo... Eu nunca tô no mesmo lugar, então é dificilmente... Vocês me acham. Eu tenho sempre um barzinho. Que é, tipo... Daqueles... Daqueles... Pé sujos da cidade, chileiro. Que eu sempre tô lá. Que é onde eu geralmente almoço. E janto. Bom, você foi nesse bar. O cara servindo bebida. É uma luz muito da fraca, da ruim. E atrás de um biombo, você tá ouvindo música saindo. Porque ele toca de trás de um biombo. Não é nem pro músico ser visto. É só pra ser música ambiente mesmo. Sabe? Músico de charrascaria. É basicamente isso. Eu tô junto com o Roderick. Sim, vocês foram juntos. Então, eu só não entrei junto com ele. Quando o Roderick entrou, eu chego na porta do bar, eu boto só a cabeça. Pra ver se o bar tá cheio, o bar não tá cheio. Eu vejo assim, eu já meto a mira direto no banheiro. E eu saio correndo pro banheiro. Eu vejo direto pra fechar. Eu vejo ele passando. Aí sai batido pra trocar de roupa. Pra galera não me ver entrando no bar. Eu vou até o balcão. Antes pro Reilu. Pra cima. E eu espero ele terminar a música. O cara vai, pega um copo daqueles de vidros pequeno, né? Ele não te pergunta o que você quer. Ele pega um uísque e coloca. Deixa a garrafa em cima do balcão. Você passa ali uns 4, 5 minutos. Até o momento que você percebe. A música não vai parar. Ele tá emendando uma coisa na outra. Ele tá fazendo o que ele faz de vez em quando. Que é começar a emendar as coisas. E você só percebe que mudou a música. Quando o tempo da batida muda. Só que até você se tocar que mudou a música. Já é tarde demais. Já começou outra. Ele é muito bom nisso. Ele é um puta musicista. Então, você começa a notar. Ah, irmão. Dessa hora eu tô saindo do banheiro já de terno. Chapeuzinho. Eu saio batendo palma. Eu tô ouvindo roubando. Senhoras e senhores. E ainda é aquela percepção de que parece que não tô tocando sozinho. Parece que tem mais de uma pessoa tocando. É. Eu, cara. Eu saio do banheiro chamando aplausos. Ah, senhoras e senhores. Aplausos para o grande senhor. Power. Bate palma aí, rapaz. Tá só bebendo. O cara tem essa qualidade tocando aqui no bar. Você não bate palma pra ninguém, rapaz. Esse aqui é o detalhe. Quando você sai de trás do banheiro, você se toca. Você começa a fazer isso. Você se toca de olhar pras pessoas que estão no bar. Tem ele bebendo no balcão e tem mais um cara numa... Tem mais uma pessoa no bar. Lá no canto, perto da entrada. E o cara tá obviamente dormindo. Aí você tá falando, não sei por que o Power mantém esse bar aqui. As pessoas não gostam de arte, rapaz. Por isso que eu não venho aqui. Por isso que eu não toco nessas peluncas. Quando eu vejo essa promoção ali fora... O dono do bar tá atrás do balcão olhando pra você. Putz. Ele olha pra mim. Eu olho pra ele, eu olho pro dono do bar, eu bebo. Eu olho pro... O dono do bar olhou pra mim? Aham. Whisky, por favor. E continuo com essa... Eu já falei pra ele, rapaz. Não dá pra ficar vindo nessas... Nessas bagaça, não. Cara, eu respeito demais o... Eu respeito demais o... O clipe pra incomodar ele, tá ligado? Eu vou esperar ele terminar. Eu escuto essa comoção toda vindo lá de fora. Você escutou e você sabe de quem era a voz. Eu tô batendo pau maltão lá do outro lado. Tá fazendo mal por dono? Eu faço uma finalização com o violão na harmônica, fechando a última música. Eu dou aquela respirada, guardo o violão e saio de trás ali do violão. Você não toca pra ninguém, você toca pra você. Sim. Então você não se importa se tem gente assistindo ou não. E aonde você tá é um biombozinho atrás de um palco. Tem uma conchazinha acústica ali que libera o som pro resto do bar. Você sai de trás daquele biombo, sobe, dá uma subida de degrau pro palco, né? Você nem leva teu violão, provavelmente você deixou o violão ali atrás. E quando você chega, quando você sobe, você olha pras pessoas que estão ali, né? Você vê que tem um cara no fundo do bar, você conhece ele. É o Clifford. Um cara que tá sempre ali no bar, ele é um bêbado local. E você nota os seus dois colegas ali, o Clarence e o Roderick, perto do balcão, junto com o... Como é o nome dele? Deixa eu só achar. O dono do bar? É, Manfred. Ele é um descendente de alemães. Não, detalhe. Eu sempre tô com o meu violão. Eu não me... De... Ah, beleza. Me separo desse violão. Ele é tipo... Beleza. Um violão de estimação. Beleza. E outra coisa, aqui nesse bar vazio, é onde eu realmente toco. Quando a gente faz show, eu normalmente não toco tão bem. Eu só subo, por exemplo, aqui. É. Aqui eu me solto. Mais de uma vez ele termina o show dele, ele termina de tocar no bar e eu tô sentado na mesa ouvindo. Mais de uma vez isso aconteceu. Uhum. Você vê eles dois ali no balcão. O Manfred, ele tá do outro lado. Ele vê que você... Eles estavam esperando você. Ele pega a garrafa de uísque, tira de cima da mesa, fecha, coloca na estante, né? Olha pra você e tipo faz... Tipo, vou no banheiro, sabe? Faz um sinal. Sim. Vou no banheiro. E sai. Você se dá muito bem com ele. Você sabe que durante a guerra ele teve alguns problemas, porque ele é descendente de alemães. Mas ele é um cara super... Super na dele, super tranquilo. Você não sabe nem por que ele é o dono daquele bar, exatamente. Tá, eu... Só podia ser você, Clarice. Sabe como é que chama o show que você fez aqui nesse bar? Burrice, porque você com o talento que tem tocando aqui, era pra você tá ganhando muito dinheiro, cara. Você é maluco de tocar nesses lugares. É, eu que não tava pelo dinheiro. Pra tocar aqui, toca em casa. Aqui é minha casa. Aí eu olho pro bar. Morreu? E eu que achei que morava mal, hein? A gente tá competindo. Às vezes a gente tem que se contentar com aquilo que tem. Fala isso pra esse maluco que tá querendo ir atrás do Domi. Que tá bêbado de novo em algum lugar, cara. Porra. O que que eu ia pro Domi? Ele quer botar fogo na casa dele pra fugir da hipoteca. Porra, Clarice. Deixa eu falar, caralho. Você sabe qual é o pior? Deixa eu só fazer um comentário. Eu tô ouvindo o Ramon falar assim, e eu só vejo o Rogerinho do Engarro. Eu só vejo o Rogerinho do Engarro. Eu só vejo o Rogerinho do Engarro. É sério. Eu tô esperando a hora que ele vai virar pra alguém e vai falar Churrada, otário! É sério mesmo. O dono do bar saiu? O dono do bar saiu? Ele foi ao banheiro, ele foi ao banheiro. O balcão é aberto? É, o balcão é aberto. Tá bom, vou entrar, vou passar pra trás do balcão. Você vê a gente. É, eu vejo ele servindo, só estica o copo na direção dele. Cliff, você viu o dono? Nos últimos dias. Cliff? Tá viajando. Não, não vi. Cara, eu recebi uma ligação muito estranha dele. Ah, Jota. Porra, deixa eu falar. Clare-se, porra. Eu tô botando copo ali. É, eu recebi uma ligação muito estranha dele, cara. Ele tava assustado, cara. Eu nunca vi ele assustado daquele jeito. Domi? O Domi, tava assustado, tava com medo. Tava me pedindo pra colocar fogo na casa dele, cara. Como assim? Cara, eu fui até lá, não tem ninguém lá. Eu, eu... Ele pediu especificamente pra eu falar com todos vocês. Eu não sei porquê, eu não sei... Eu não sei o que tava passando pela cabeça dele naquela hora. Só que eu... Eu fiquei sem saber o que fazer, cara. E eu vim atrás do... Vim atrás do... Do, 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 do Clare-se. E... Eu sei lá, eu tô atrás... Eu tô tentando saber se alguém viu ele. Porque eu não vejo o cara há dias. Eu só vi ele a última vez que a gente tocou no... No Little's Track. Como assim? Essa história, você não tá direito. Que história é essa? Cadê ele? Onde é que ele tá? É isso que eu queria saber. Você viu ele? Não, hoje não. Qual foi a última vez que a gente encontrou com o Tommy? Porra, eu tinha visto que a gente tocou no Little's Track. É, foi na... Vocês se lembram que isso foi na noite passada, né? Na noite retrasada, digamos assim. Retrasada, é... Dois dias atrás, cara. E ele foi pra casa depois? Porra, eu sei lá. A gente ficou bebendo, lembra? Você teve na casa dele? Você teve na casa dele? Eu fui até a casa dele, tá fechada. Eu... Eu... Você tá brincando. Você invadiu a casa dele. Eu não invadi, porra. Ainda não. Você tem a chave da casa dele? Que chave da casa dele, rapaz? Como é que você entrou na casa dele? Eu tenho a chave da casa dos outros. Eu posso entrar na casa dos outros desse jeito? E depois fala que a gente lá da periferia que é bandido. Hum. Eu fui até a casa dele. Eu não entrei na casa dele, Cléris. Me dá mais um whisky aí, vai. Eu pego assim... É, eu tiro o dosador, encho o copo. E eu... Nessa hora, antes de encher o copo, eu tava lavando a louça, tá? Porque tava uma zona lá, o... Será que a Mary ou a Gladys sabem de alguma coisa? Eu não sei. Só sei que essa história está muito estranha. O Domi querendo atirar fogo na casa. O que é isso? O que tá acontecendo? A gente tem que achar ele. Então, exatamente. Ele tava desnorteado. A gente pode dar uma rodada pelos bares que ele vai normalmente. Tá, vamos falar com a Gladys, com a Mary, ver se eles viram ele depois do show. Cara, a Gladys com certeza tá no French Quarter agora, trocando... É, no French Quarter agora, tocando naqueles bares mais turísticos. E a Mary, ela estaria onde? É, eu possivelmente tô no meu apartamento, é no centro. É por lá também. Tá, eu vou na casa da Mary, vou encontrar com a Gladys. A gente se encontra na frente do bar que a gente sempre toca. É, eu vou com vocês, eu não vou ficar aqui nessas peloncas não. Eu pego uma garrafa de uísque, boto embaixo do braço. Não, 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 eu paro, eu boto a mão nele, eu já deixo passar muita coisa do seu comportamento. Bota esse negócio de volta. Por quê? Eu trabalhei, rapaz, tava lavando louça. Bota esse negócio de volta. Isso aqui é um país livre. Aqui se trabalha, aqui se recebe. Eu tiro o dinheiro pra pagar a garrafa que ele pegou e o que a gente bebeu e joga em cima do bar. Beleza. Vai? Eu pego o dinheiro, é meu pagamento. Porra, você pode estar de brincadeira. Quando o Roderick fica puto, olha pra cara dele, olha pra nota, olha pra garrafa. Tá bom, deixa o dinheiro. Eu vou saindo junto com ele. Beleza. Eu quero saber uma coisa, quem foi pra qual lugar? Eu fui encontrar a Mary no apartamento dela. Eu fui com o Roderick. Eu e nós dois fomos até o... Até o third quarter, onde a... Beleza. Eu acho o Clifford muito estranho pra ficar sozinho com ele. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Seguinte, o Clifford, você sai, eles vão numa direção, você vai meio que em outra, né? Você chega no apartamento da Mary, depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos, você tem que pegar uma condução e chega lá. Mary, tá batendo na tua porta, você conhece o amigo da banda, o Clifford. Ok, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aquelas, sabe? Uhum. O que houve? Olá, Mary. Você sabe do Clifford? Sabe do Domi? Não, Domi. É, eu sou o Domi. Você sabe do Domi? Eu tipo, tô pela janelinha. Do Domi? Deve estar tocando em algum lugar. Deve estar bêbado. Ele ligou agora, à tarde, pro Rodrigo, falando sobre queimar o apartamento dele, sobre... Aí eu pego, tipo, abro a tranca, assim, esses alemães malditos, eu pego e puxo ele pra dentro, assim. E fecho a porta. Era. Ok. Rerra, alemães? Ok. Você não deve nem falar alemão, você deve chamar eles de krauts. Malditos krauts. Tipo isso. Bando de chucrute. É. Chucrute. O que houve? Como queimar a casa dele? Exatamente, eu não sei. Ele ligou pro Rodrigo. A casa dele é dele? É, não tô entendendo. Ele ligou pro Rodrigo e falou isso. E tava desesperado, estava assustado. E que tinha que o Rodrigo ir na casa dele e queimar a casa dele. Pra que que a gente queimaria uma casa? Não sei. Ele tá usando alguma coisa ilícita? Ele tá roubando? Ele tá traficando. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu só vim aqui tentar achá-lo, saber se você sabia dele. Você viu ele depois do show? Eu não vi ele depois do show? Ele não fala com ninguém? Ele é muito estranho. Ele tem se comportado muito estranho. Ele é um espião. Quê? As conclusões. Vamos encontrar com o resto da banda. Eles foram encontrar a Gladys e pra gente ir lá pro bar pra conversar e pra tentar achar o Domi. Vamos. Pra tentar resolver o que que tá acontecendo. O Domi pode estar com alguma crise, pode realmente estar usando alguma coisa. A gente não sabe, a gente tem que encontrar ele. Espero que ele não esteja metido com aqueles malditos. É tipo, sai empurrando ele assim, pega a chave do carro. Assim, do lado. Pega a arma também. Pega a arma, ajeito assim. Eu pego a minha arma. Eu ajeito assim, por cima da... Pego aquela coisa, parte de cima da farda, boto assim e vou. Beleza. O resto do pessoal, vocês chegam no bar onde a Gladys, ela toca piano. Também nesse mesmo estilo que o Clifford, é aquela banda ambiente. Então eles ficam atrás de um palco, não parece ninguém. Só que fica tocando e tem ela e você sabe que tem mais dois caras que tocam com ela. Eles não são uma banda exatamente, mas eles trabalham juntos. E ficam tocando, sei lá, qualquer musiquinha de elevador local. E a Gladys, ela quando... Ela se apresentava com a banda, com o grupo, com o nosso grupo. Sempre foi Gladys. Mas quando ela se apresentava com essas coisas assim, tipo, que a pessoa nem aparece e tal. Ela só... Era como o James. Era o... Ela nasceu o James, mas ela foi... Ela começou a se apresentar como Gladys, meio que... No começo, meio que, ah, como piada. Assim, ah, tem gente que faz isso, o maior estilo, não sei o quê. Só que ela se identificou, assim. E à medida que o tempo foi passando, ela foi se apresentando como James cada vez menos. E quando vocês voltaram da guerra, ela já estava na vida civil, assim, na vida civil, né? Mas é... Sem ser... Até quando deixava de se apresentar, ela ficava como Gladys. Então, aí vai de cada um quanto tempo vocês demoraram pra chamar ela sempre de Gladys e não de James. Isso aí, até pra questão do costume, né? É. Bom, mas de qualquer forma. Pessoal, Muzambi e Rodrik, vocês entram no... É um bar no French Quarter, é um bar mais famosinho mesmo. Ele é um bar e restaurante, né? E dada até a condição, digamos assim, né? Da Gladys, ela só é empregada ali porque ela é muito boa, né? Porque ela sabe disso que rola um certo... Rolam certos olhares meio que, sabe? Meio que desnecessários pra ela. O próprio dono do estabelecimento não chama ela de Gladys. Chama pelo nome antigo dela. E é aquele negócio, como paga bem, ela acaba se submetendo a isso. Até porque, antigamente, ela ganhava muito dinheiro dando aula pra socialites de Nova Orleans. E, quando, à medida que ela foi mudando e tal, começou a ter cada vez menos clientela. E agora, se apresentar em público, assim, era um negócio que ela fazia mais porque vocês foram chamando ela e tal. Ela meio que ia, mas não era a coisa que ela mais gostava. Ela até hoje ainda tem um pouquinho de ansiedade, assim, antes de se apresentar. Só que é o jeito agora é fazer isso, é tocar em público. E aquele negócio da banda mesmo, os talentosos... Vocês sabem disso, vocês têm plena noção disso. Os bons mesmo da banda são a Gladys e o Clifford. Eles são musicistas profissionais. A Mary é uma... Ela é aposentada pelo exército. Ela canta relativamente bem, mas ela não é uma profissional. O Roderick, ele toca porque ele se diverte com aquilo. O Muzembe também, ele toca porque ele se diverte com aquilo. E o Domi também, é a mesma coisa. Vocês eram amadores. Os profissionais mesmo na coisa eram os dois. E vocês têm plena noção que são eles dois que seguram a banda. Tá. A gente entra naquele restaurante... Chique, turístico. Eu tô trajando uma camisa branca e calça preta. Sapato, tipo, bem simples. O Muzembe, eu não faço ideia de como ele tá vestido. Agora que eu saí do banheiro, eu tô com a terninha azul marinho, com aquelas risquinhas, assim, de giz, sabe? Gravata borboleta. Gravata borboleta vermelha. E chapéuzinho de coco. Sem aquela pintura preta embaixo do olho, né? É. Sem maquiagem nenhuma. Aquela gravatinha. Usa aquela gravatinha fininha do Constantino, sabe? Uhum. Eu vou entrando assim, ela tá tocando lá no fundo. É, você sabe que ela tá lá porque vocês estão ouvindo o piano. É o jeito dela, é o piano dela. Só que ela não aparece. Uma coisa. A... Não sei se a palavra é condição. Mas o estado dela é conhecido de todo mundo. Ela não esconde isso. Sim. Então, vocês conheceram ela como James e que... Só que ela... Pra se apresentar, ela construiu essa... Essa pessoa, Gladi, até pra lidar um pouco com a ansiedade de se apresentar pela primeira vez, sabe? Sim. E no... Mas no geral, assim, no dia a dia, você já anda como Gladi, tá sempre vestida de Gladi. Sim. Beleza. Quando... Até a galera que foi pra guerra, assim, antes da guerra, ela ainda... Ainda usava a roupa de James... Ainda variava, aham. Pra facilitar no dia a dia, sabe? Mas aí, quando vocês voltaram da guerra, tipo, não viram mais o James, sabe? É que eu não fui pra... Eu não fui pra guerra. Acho que o... Eu vi a transformação, né? É, eu também acompanhei. No período da guerra, eu fiquei aqui porque era uma figura religiosa. Sim. Então, eu acompanhei a transformação dela. Vocês estão lindos. E eu... Não, e eu ajudei. Aí que tá. E eu, mesmo sendo policial, sem... Com... Sem nenhum traço errado na sua ficha, eu ajudei o Clarence a ficar e cobria ele. Eu que liberava o alemão lá também do boteco. Eu meio que faço a... É, só um detalhe. Até quem não foi pra guerra, tirando o Roderick, até quem não foi pra guerra, de alguma forma serviu ou foi alistado ou alguma coisa. Inclusive o Muzambi. Certo? A Gladys também, só que aquele negócio, existia um certo, uma certa animosidade contra ela e ela foi discharged também, né? Foi considerada que não era apto a servir. É, um fit to serve. É, um fit for duty. E meio que por causa dessa situação dela, dessa transformação dela, dessa opção. E vocês não sabem, mas ela passou muito problema no exército por causa disso. É, aquele negócio, ela escolheu não contar. Provavelmente ela escolheu não contar, mas ela passou muito problema. A Mary, enquanto mulher e que serviu, esteve lá, ela até talvez se identifique um pouco com a situação dela, pela... pelos problemas de preconceito, porque ela passou também num outro nível, mas passou. Né? Mesmo porque ela não era enfermeira, né? Exatamente. Não estava na posição de enfermeira que costuma estar. Exatamente. E, de resto, durante o período da guerra, vocês não se viram quem ficou, mesmo quem passou mais tempo, vocês não se viram tanto. Porque, primeiro, o Roderick, como ele era um dos poucos policiais trabalhando, poucos não, tinha bastante força policial, mas não tinha, digamos assim, a força de trabalho na época da guerra era basicamente feminina, né? Tanto é que você tem as grandes revoluções de direitos das mulheres, etc., lá fora, nessa época da Segunda Guerra. E, por causa justamente disso, de certa forma, o pessoal que ficou, homens, tinham que... meio que tinham uma posição de supervisão, tá entendendo? Mesmo que não quisessem, eles eram meio que colocados dessa forma, porque eles estavam acostumados a trabalhar, as mulheres não. Entendeu? É, infelizmente era assim, fazer o quê? Não era bem o meu caso, porque tem aquela história de eu ter tomado o tio da minha esposa, que te matou. E tem tudo isso que gira na polícia, e as pessoas... Exatamente. Mas, mesmo assim, você era considerado superior a elas, por causa disso. Entendeu? Então, é preconceito fazer o quê? Machismo. Uma baquice mesmo isso. Exatamente. A Gladys, no entanto, ela passou por outros problemas que ela, de certa forma, superou, porque, como a cena artística de New Orleans é um pessoal com a cabeça melhor, apesar de ter alguns limitados, a cabeça do pessoal é melhor, ela conseguiu se integrar de novo a vocês, a um outro grupo, a outras pessoas, e ela superou isso numa boa, apesar de ter algumas dificuldades ainda. Quando vocês entram no bar, por um acaso, está terminando um giro de músicas, né? Tá. E ela... Vocês chegam, não dá nem três minutos, termina uma música, e vocês ouvem aquela voz, uma voz sedosa de um dos caras que toca com ela, falando assim, vamos dar uma pausa de cinco minutos, senhores. Por favor, aproveitem os drinks e retornem em breve. E se essa música, vocês ouvem o barulho lá atrás, e vocês veem a Gladys saindo pela lateral do palco, indo ali para trás do balcão, talvez para ir ao banheiro, alguma coisa, fazer xixi, alguma coisa parecida. Eu ando rápido, quando ele anuncia isso, a gente está no meio do restaurante, aqueles restaurantes enormes, aquelas mesas grandes, de pano com pano branco, o pessoal com espaço para dançar no meio, se quiser. E eu saio, eu dou uma corridinha, assim, no meio do restaurante, o que chama a atenção de todo mundo que trabalha ali, né? Tipo, é um comportamento inadequado. E o Gladys, Gladys. Ah, oi. Primeira coisa, você toma um susto, tá? Eles não são de lá. É caro para eles, é caro para vocês todos, aliás. O que é caro? O lugar, o estabelecimento. O lugar é caro. Uma coisa, Medina, você é francesa ou você é americana? Americana. Eu abro o paletó, tiro a minha garrafa de uísque. Mas é bem francesa, assim, na ascendência, né? Sim. Você viu o Rodrik? Rodrik, você viu o Domi? Você me viu? Eu termino a golada. Você está ficando bêbado cada vez mais cedo, Rodrik. Eu olho para trás, assim, olho para ele. Isso é falta de costume. Você para de beber, está acontecendo isso. Você viu o Domi? O Domi, você viu o Domi? Não, não. Depois de vocês. Ele não te ligou para nada? Ele não pediu nem para você botar fogo na casa dele? Bater em algum carro? Quebrar alguma coisa? Ele está... Batar alguém? Nesses dias, ele está assim. Só me fala assim. Você não viu o Domi em lugar nenhum depois que a gente tocou no Lil Strat? Não, não. Não vi. Por quê? Tipo, ela... A Gladys, ela... Vocês têm a... Uma impressão, assim, de que ela não vai muito com a cara do... Do... Do Clarence. É, e você... E uma coisa... O Rodrik, você percebe, a Gladys percebe, ele sempre fica muito incomodado quando a gente conversa diretamente um a um. Ah, ok. Eu não olho no olho. Eu olho para baixo, olho para os lados, mas eu nunca encontro o olhar. Ela já está meio que acostumada, assim. É, ele não... Ele me ligou, eu estava muito assustado, e eu não sei... Ele me pedindo coisas sem senso, e eu estou procurando ele pela cidade, estou falando com todo mundo, e... Você pode ir para o... Para a Burble Street, lá no Burble, onde a gente toca normalmente, para a gente se encontrar depois e conversar? Porque eu estou... Vai todo mundo para lá. Mas agora... Eu ainda não acabei aqui. Não, termina o seu sete, termina o seu sete e vai para o lado depois. Porra, vamos... A gente precisa falar... O cara está assustado, cara. Está assustado? Vai para o lado. Não aconteceu alguma coisa? Eu ainda não sei. Eu não sei. Isso é agiota. Não, é muito Rogerinho de engato. Ela só dá aquela... Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu não sei por que que eu falei, tá entendendo? É bom que agora fica no subconsciente da galera. Muito bom. Ela só dá aquela olhada desaprovadora, bem de professora mesmo, assim, para ele e me ignora. Ah, vai para o Burble depois, quando você terminar aí. Ok. A gente se vê. Tá bom. Tchau, princesa. Eu vou junto com o Roderick de novo. Beleza. As pessoas... Lá as pessoas jantam e tudo, comem. Cara, a gente deve estar com fome agora. É, o lugar é um restaurante... Ele não chega a ser um... Ele não é um bar e restaurante. É mais um restaurante que tem um palco e pessoas eventualmente se apresentam. Você tem essa banda de... Só de som de fundo. Mas as pessoas comem. Tem gente já jantando. Tipo, aqueles early dinners, sabe? Tipo, a pessoa faz um jantar mais cedo. Mas o restaurante é caro. Vocês sabem disso. Aí, Roderick... Vocês não comem. A gente tinha que arrumar um show aqui. A gente ia pedir pagamento para os caras, tudo em comida. Olha a refeição deles. Eu estou indo na frente e deixo ele falando atrás. É por isso que a banda não vai para frente. A gente só está tocando em lugar furreca. Não dá mais, não. É por isso que eu estou pensando em sair. Eu olho para ele assim, tipo... Você está louco e continua andando. Essa vida que a gente leva não dá, não. É muita música. Você realmente quer conversar sobre a vida que você leva? É isso aqui. É muita música e pouco dinheiro. A vida que eu levo é muito boa, cara. É muita conversa e muito dinheiro. Caralho, você falou isso perto da Gladys? Não, né? Não, você ficou para tocar. A gente está saindo. Cara, eu estou doida. Eu notei uma parada que a Gladys vai ter que falar alguma hora para o Clarence. Cara, vai ser lindo. Bom, vocês vão saindo. Vocês combinam de se encontrar mais ou menos umas 9 horas na Bourbon Street. E chega essa hora, vocês todos entram no bar que vocês combinaram. Ele está relativamente cheio. É uma quinta-feira à noite. E é noite de drink duplo. Se você comprar um, você ganha o segundo de graça. Deus abençoe quem inventou isso. Exatamente. Vocês sentam numa mesa que algum de vocês já tinha chegado mais cedo. Talvez o Clifford e o Mary. Se sentam todos juntos e estão todos juntos. O que vocês vão fazer? Roderick. Explica exatamente o que o Domi falou para você. Cara, ele me ligou. E ele estava assustado. Ele estava realmente assustado. Assustado como? Ele estava com medo. Ele estava como se ele estivesse fugindo de alguém. Como se tivesse alguma coisa atrás dele, cara. Como se ele estivesse falando rápido no telefone para que alguém não ouvisse. Eu não tenho certeza de exatamente o que ele estava passando. Não passou de dez segundos de conversa. Ele tem telefone na casa dele? Não tem. Ele pediu para que eu ligasse, que eu encontrasse vocês. E que... A gente botasse fogo no apartamento dele. Eu não sei se ele encontrou com alguma coisa em alguma investigação que ele estava fazendo. Eu não sei se o Clarence está certo. Ele está devendo para alguém. Está devendo para algum agiota. Entendeu? A real é que eu... Mas ele pediu para você, não foi? Então... Acho que ele não pediria nada ilegal. Não. Só pediu para queimar o apartamento. Está tudo certo. Se ele pediu para você, você não tem acesso ao apartamento? Não. O apartamento a gente consegue entrar. Isso não é o mais difícil. É, se vocês querem fazer maluquice, a gente consegue tocar fogo no apartamento pelo lado de fora. Clarence, mora outras pessoas. Isso está fora de cogitação. Não sei nem por que a gente está discutindo isso. Então, por que você reuniu a gente aqui? Eu estava trabalhando em casa. Primeiro eu reuni vocês porque eu queria saber se algum de vocês tinha visto o Domi. Outra. Ele pediu para que eu fizesse isso. Que eu falasse com vocês. Eu não sei se alguém já estava sabendo de alguma coisa do que ele estava passando. Tá bom. Você está me escutando de alguma coisa? A próxima vez que eu estiver bêbado, eu vou te ligar também. Não, ele deve ser um cião. Você está me escutando de alguma coisa? Você sabe o que aconteceu com ele? Porque você está a tarde inteira fazendo piada. E eu sei que quando você fala esse tanto, é porque você está nervoso. Você sabe de alguma coisa? Fala, porra. Não. Aí eu já fico meio puta assim. Eu bato na mesa assim, coloco a arma assim. Você está sabendo de alguma coisa, seu macumbeiro? A hora que ela faz isso com a arma, eu pego um guardanapo e jogo em cima, né? Jogo em cima. Olha, vocês respeitem meu trabalho. Aquilo ali é uma coisa séria. Já olhando desconfiado em volta. É coisa séria. É coisa nenhuma. É coisa séria o que eu faço. Eu defendo a nossa pátria. Mary, guarda, guarda. Você fica mentindo para os outros, eu pego e coloco assim. Não faço nada. Eu alivio o coração das pessoas. Eu alivio o coração das pessoas. As pessoas têm que respeitar o tipo de psicologia que é feita nesse país. Eu vou... Parem, para de gente. Parem, para agora. Parem agora. Parem agora. Vamos sair daqui. Vamos para um lugar mais reservado. Vamos sair daqui. Eu posso jogar alguma coisa... Tem alguma coisa que eu posso jogar para saber se ele está mentindo ou não, Clarence? Sim, é psicologia, é psicologia. Tá, mas vamos sair daqui. A Mary já acabou de botar porra de uma arma na mesa. A gente acabou de entrar aqui. A gente vai sair por quê? Aqui é um genose dupla. Ele é policial. Eu não bebi nem a primeira. Porra. A lei está aqui. Caralho. Ok. Tá bom. Eu rolei 99, guys. Você... Cara, é aquele negócio. Você está olhando... Ouve o argumento. Você ouve o argumento. Você não sabe se ele está mentindo ou não. É assim que eu rolo, tá? Mas dada a pessoa que ele é, dada a pessoa que ele é, ele deve estar mentindo, né? É, pois é. É assim que eu rolo, tá, gente? Já peço desculpas. Tá? Tá bom? É... Joguei hoje de manhã lá no TA. Só tirava dois, três, porque tinha que tirar alto, né? Aí eu chego aqui no Cthulhu, eu rolo o quê? 99. Mas tá bom. Tá legal. É assim que funcionam as coisas. É a vida, cara. Primeiro rol da aventura. É a vida, cara. É a vida. 99. Já gruntou na primeira rolagem. Gruntou é ótimo. Bom. Cara, eu preciso rapidinho ir no banheiro. Vai lá. Ela gruntou, cara. E os caras... A galera tá querendo sair do bar mesmo, né? Então eu vou... Eu vou pedir bebida. Ah, você chama um garçom, o cara demora um pouco, é... Tá cheio. Até que ele vem na mesa, para. Boa noite, o que eu posso servir pra vocês? Whisky? Isso. Não precisa de nada, não. Não precisa de nada, não. Eu volto com uma garrafa de whisky. Eu quero os dois. Eu volto com uma garrafa de whisky assim. Tá aqui, Clarence. Vamos. Não, são duas. Hoje a dose é dupla. Uma garrafa. Não tô com uma dose. Tô com uma garrafa. A regra não é essa. A regra é você pede uma bebida, vem duas. Se você pedir uma garrafa, vem duas garrafas. Tá discutindo sobre bebida, quando tem um amigo nosso em Apuros. Cara... Mas quem diz que ele tá em Apuros? Traz outra garrafa pra gente, a gente vai pagar a conta já. Aliás, tá aqui. Eu tiro, eu pego o dinheiro e entrego pra ele. Toda noite. Não, o cara... Toda noite. Ele vê essa confusão toda, ele pega o dinheiro, não fala nada. Ele só levanta a mão e sai. Traz outra garrafa. Não, não. E a outra é de graça, não vai cobrar não. A dose é dupla, hein. É, bem legal. E se a gente... Eu meio que viro assim, tipo, se tá o Clarence aqui assim, eu viro assim, meio... E se a gente for no apartamento do Domi e, sei lá, tentar entrar, tentar, de repente, ver se tem alguma coisa... Eu posso tentar... Eu tô com a Gladys. Acho que a melhor coisa que a gente vai fazer é a gente vai achar esse cara jogado em alguma sarjeta no meio do caminho. Bom, isso configura... Isso configura necessidade extrema. Eu posso arrombar o apartamento. Não tem problema. Sim. Bom, beleza. Vocês decidem, então, ir até o apartamento do Domi. Vocês terminam de beber. O cara traz a segunda garrafa. A gente leva as garrafas. Levanta a viagem. Levanta duas garrafas. Vixe aqui na mão. Que não pode andar com elas na rua. A gente botou naquele saquinho de papelão, sabe? Que deixa só o... Na rua, ninguém se importa muito com isso. Mas tudo bem. Eu tô de carro. Na rua, ninguém se importa muito com isso. Vocês provavelmente estão usando o carro de alguém. Vocês demoram um pouco. Chegam no apartamento, param na frente. Já são quase dez e meia da noite. Já tá escuro. E... Sobem e a porta tá trancada. Vai pro lado, pessoal, por favor. Eu vejo embaixo do tapete pra ver se a chave tá ali. Nada. Tem alguma... Enfete do lado, algum enfete, alguma coisa assim? Eu vou dar uma pesada na porta, eu vejo ele procurando. Fala, bom, é verdade. Tem no batente da porta, assim, na parte de cima? Tem um batente. Tem um capacho no chão. O Clifford se ajoelha, né? Bota a mão embaixo do capacho. Nada além de poeira. Vocês começam a passar a mão, assim, por cima, né? Pra sentir se tem alguma coisa. Nada. A porta trancada. Tem algum enfeite? Tipo, algum da... Sei lá, da própria... Não, tem nada. Falou que ele mora com outras pessoas. Você falou que ele divide esse apartamento? Não, não, não. Ele não divide o apartamento, não. E o apartamento é alugado. Tem apartamento ao seu lado? Eu enfio pela porta. Calma, calma aí. Tem mais... Tem... Nesse corredor, são quatro apartamentos. São dois de um lado, dois do outro. O dele é o do final à direita. Nas portas, tipo, se tem movimentação normal, se tá tudo silencioso, sabe? Tá todo mundo, tipo, quieto. Ou se tem, tipo, gente. Não, vocês estão ouvindo barulho de rádio ligado em algum dos apartamentos. Tá, eu toquei a campainha do Domi. Não, não tem campainha. Não tem campainha. Não tem nada? Tem nem aquele de tum, 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 de bate nada? Não, não tem Aldraba. Não tem... Não tem alguém nos apartamentos. Aldraba. Aldraba. Vou dar aquele cascudinho na porta. Tum, tum, tum mesmo. Nada. Eu pego e faço assim pro Rodrik. É, eu tomo distância e dou no meio da porta. Beleza, faz um teste de força. Eu fiquei... Na hora que eu vi que eles iam arrombar a porta, eu fui pra escada e fiquei olhando pra cima, pra baixo, pra ver se alguém se manifeste. Aperta com o dadinho branco ou o dadinho verde? Eu acho que é com o branco. Eu destampei pra jogar. Eu usei o verde. É, o verde? A medida? Você usou o verde quando você jogou? Eu usei o verde. Então, a merdinha já falou. Beleza. Cara, meio que em cima da pinto, né? Caraca, em cima, é. É mesmo. Mas você... Você dá uma porrada assim com um chute, né? Com a perna, uma solada. Você pegou exatamente no ponto que você tinha que pegar, sabe? Na fechadura. Então, você abre ela num golpe só. Tipo, você faz assim, ela... Pá! Então, ela bate, ela abre daquele jeito, sabe? Bate. Batendo pra dentro, já fecha de novo. Você segura ela aberta. Eu faço o movimento pra eles ficarem um pouco longe, eu puxo a arma, eu deixo o distintivo a amostra na cintura e eu entro com a arma. A minha ideia é o quê? Se alguém chegar aqui pra ver o que tava, tem um policial aqui dentro que abriu a porta por ter ouvido alguma coisa, ou por um perigo iminente. É isso. Eu vou ficar sentado na escada bebendo. Eu vou entrar também. Eu vou sacar a arma e entrar junto. Beleza. Não, eu paro. Mary, guarda isso, por favor. Eu sou uma militar, assim como você. Pega o batocinho na mão dele, tipo, não. Não, ele não é militar. Ele é policial mesmo. É detetive, né? Lá, o civil. Você não pode tapar a arma e a amostra agora. Por favor, guarda isso, pode trazer problema pra gente. Isso não vai trazer problema pra gente. Vamos, desertor. Eu, tipo, faço sim nele, sabe? A hora que ela me chamou de desertor, eu dou aquela olhada pra cara dela, assim, e, tipo, entro. Ele não fala nada. Ofensa gratuita. Ofensa gratuita, né? A gente é um grupo super unido. E engoliu, super coleguinhas. Engoliu o acervo, cara. Tomou ele a ofensa na lata e engoliu. Caralho, mano. A mulher deu um tiro na cabeça. Eu tomei a culpa por ela e a menina me chamou de desertor. E ela sabe da história. É o pior ainda. Muito bom. Super colegas. Bom, vocês... O apartamento, ele é bem simples. Eu nem botei mapa por causa disso. É um apartamento de um quarto. Ele tem um quarto, um banheiro e uma sala. Sendo que essa sala e a cozinha são o mesmo ambiente. Sabe? Kitnet. Ela é aberta. É uma kitnet. A sala e a cozinha são o mesmo ambiente. Tá tudo desarrumado. Tem um sofá num dos cantos da sala. Uma mesinha de centro. E tem um monte de papelada por cima dela. Na cozinha tem um prato em cima do balcão. Parece que ele tava comendo no balcão, né? E o prato tá com a comida ainda. Tá com um resto de comida. Tem uma caneca de café em cima da... Também próxima a esse prato. Vocês vão olhando. Ainda tá com mais ou menos um pouco menos da metade do café. E a porta pro quarto dele tá fechada. Que é uma porta um pouco mais larga. E a porta pro banheiro, que é uma porta um pouco mais estreita, tá fechada também. Eu fiquei, tipo... O pessoal tá no apartamento. Eu tô na porta. Vendo se alguma... Alguém sai. Alguém fala alguma coisa. Alguém aparece por ali. Meio que entreaberto assim, observando. Então. Os primeiros 50 segundos de um minuto de vocês ali dentro. Vocês olhando pros lados, né? Uma das portas... São como... São quatro apartamentos no andar, né? O do Domi é o segundo da direita. O primeiro da direita, a porta abre. Uma senhora... Que aparece de onde que tá o rádio ligado. Vem dali, né? Uma senhora negra com bobs na cabeça. Sai olhando assim pro lado. Mas ela não fala nada. Ela só olha pro lado, vê você. E, tipo... Fica encarando. Aí olha pro... Pro Clarence, né? Sentado na escada. Ele olha assim pra ela também com uma... Com aquela cara dele de volta, né? Ela olha meio que... Olha pros dois lados e aí fecha a porta de novo. Não fala nada. Não, e quando ela abrir a porta, eu só falo pra ela. Quente, né? Só, tipo... Small talk, normal. Small talk. Ela fecha a porta de novo. Não tem nada acontecendo. Ela fecha a porta de novo. Tá. Eu começo a... Eu começo a andar pela sala. Ali pelo balcão, na cozinha e tal. E sem encostar em nada, ver o que tá por cima das coisas. Se a comida tá cheirando estragado ou se não tá a comida que tava ali. Se o prato tá cheirando estragado. Se tem sinal de cigarro que foi fumado há pouco tempo. Tem realmente um cinzeiro, mas cigarros apagados, velhos. Ele tá um pouco mais à frente. Provavelmente ele tava comendo, fumando e bebendo café. A caneca de café tá fria, obviamente. Você ainda se certifica que bota o dedo nela, né? Sim. Realmente, o café tá gelado. A comida... Mas isso aqui tá largado, parece que tipo... Como se ele tivesse saído correndo ou isso é normal? Ou tá aquele largado do tipo... Ah, deixei isso aqui e fui sair. É, cara, vocês têm a impressão que ele teria lavado, pelo menos, a louça, né? Pelo menos recolhido pra pia. É, ou pelo menos recolhido pra pia, realmente. As janelas estão abertas? Como é que tá isso? Então, tem uma janela no apartamento, na sala, né? Essa janela tá fechada e tem uma cortina nela. Por que que eu coloco aspas nessa cortina? Porque é um... Parece um lençol. Um pano. É, parece um lençol. Tem alguma coisa, tipo, uma varandinha, coisa assim? Não, né? Não, não, não. Eu tô olhando em cima das mesas e escrivaninhas. Você tem algum documento com cara de... Alguma coisa com cara de documento. Na geladeira. Cara, só muita papelada. Muita papelada, muita coisa espalhada. Nada assim que chame a atenção de vocês. Pelo menos que vocês... Por exemplo, não tem uma arma, por exemplo. Ou não tem uma coisa que grite aos olhos. Isso aqui é diferente, sabe? Não tem nenhum ídolo de Cthulhu, sabe? Em cima da... Tá entendendo? Não tem nada. É só papelada. Coisa que vocês esperariam ver na casa de uma pessoa que trabalha como investigador particular. Eu vou pra perto do quarto dele, meio que com o cotovelo assim, faço assim na maçaneta pra ver se ela abre de boa, sem pegar nada. A maçaneta não é dessas assim. Ela é de girar. Aí eu pego assim a farda e ó... Viro. Daquela... Você vira. O quarto dele tem um armário de duas portas de madeira e uma cama. É só isso que tem no quarto. Aliás, desculpa, tem um criado mudo também do lado da cama. Tá tudo desarrumado na cama. Não é comum pra uma pessoa, ainda mais que for um militar, isso, né? Pelo visto, ele acordou rápido, fez algo rápido, saiu. Colocou uma roupa rápida, até porque também a porta do armário tá aberta. Você olha ali, tem algumas roupas caídas na frente do armário. Mas ele não tirou roupa, não. Tipo, não levou as roupas dele, não, sabe? É como se ele tivesse se vestido rápido e saído correndo. Eu abro assim, mexo no criado mudo assim, abro, vejo se tem alguma coisa lá. Cara, tem blusas... Blusas não, tem camisas de regata, né? Tipo, militar mesmo. Algumas cuecas. Meias. Mas, mais nada. Tem até as duas últimas gavetas, né? Tão vazias. Eu pego, fecho assim e eu volto. Não tem nada aqui. Tá tudo desarrumado. Eu tô tentando determinar quanto tempo que ele não está em casa. Tá? O meu esforço vai ser, primeira coisa, ver na geladeira se tem comida estragada e que comidas são essas. Por exemplo, se for uma carne, é uma coisa que estraga em... Um frango. Carne a gente não tem dinheiro, mas... Um frango, uma coisa que estraga em três, quatro dias. Se for uma folha, é menos tempo. Tentar determinar quanto tempo que ele não está dentro de casa. Cara, é difícil você precisar. Mas, cara, não tem nada estragado, não. Você pega uma garrafa de leite, ela tá pela metade, você cheira. Tá normal. Você vai, prova, tá normal. O leite estraga relativamente rápido. Do jeito que as coisas estão, parece que ele saiu daqui de manhã. Saiu de manhã e não voltou. Não vou limpar. Saiu às pressas. Não tem como decidir há muito tempo. Ele tocou com a gente dois dias atrás. É, eu vou pedir pra todo mundo uma jogada de inteligência normal, que seria a jogada de idea, né? Caraca, a Megui realmente... Ah, que legal! Eu sou o gruntar da mesa, ó, gente! Eu sou o gruntar da mesa. Caraca, e ó... Que bom que tem a Bruna, que bom! É, olha a Bruna... Olha aí, rapaz, tirou um crítico bonito, olha lá. Rolou um extreme. Ô, louco, velho. Gritou bonito, hein? Beleza, bonito o negócio. Prazer, gente, gruntar. É, beleza pra gente gruntar... Gruntar com o cabelo colorido. É... Eu tô no mesmo time da Medira, aí, ó. Tá gruntando, tá gruntando, tá gruntando. É o grande problema pra mim do Cthulhu. É o grande problema do Cthulhu. Eu sou ótimo em tirar números altos. Tirar número alto é ruim. Tirar número alto é ruim, exatamente. É... Quem passou, olha aquilo tudo, olha a disposição das coisas, é... Parece que ele saiu de manhã. Mas saiu correndo, saiu rápido. Sim. O que pode até ser justificado, né? Pelo emprego dele, de repente atrasou alguma coisa, mas... Não, mas não justifica ele pedir pra gente colocar fogo no apartamento. Eu vou começar... Não, não justifica. Eu vou começar a abrir armário. Assim, não como alguém procurando uma coisa desesperada. Eu vou abrir armário, separar roupa, olhar embaixo de roupa, olhar gaveta. Aí eu vou olhar o colchão, vou levantar o colchão, olhar embaixo da cama, abrir o... Fazer o procedimento de busca de alguma coisa. Eu pego e paro assim na porta do quarto, Roderick? Será que ele tava trabalhando em algum caso estranho? Talvez... Talvez algum marido... Algum marido... Descobriu que ele tirou algumas fotos, ou talvez... É, cara, você... Você que é policial... Você que é policial, de vez em quando ele comenta com você, né? Os clientes dele são... Basicamente, são maridos traídos, agiotas querendo cobrar dívidas de alguém, querendo achar essa pessoa... Olha aí, tá vendo? Tava certo. E o... E o eventual detetive de polícia que contrata ele pra auxílio externo. Você falou que ele trabalha numa agência, né? Com outros detetives. Ele trabalha numa agência com outros detetives. A gente pode perguntar lá. Esse é o segundo passo, né? A gente só pode fazer isso, provavelmente, amanhã. Deixou algo suspeito aí? Não, nada. Parece que... Você tá procurando aonde, o... Primeiro no quarto. Eu tô procurando o primeiro na sala... Eu tô olhando... É, papéis. Eu tô procurando papéis. Aí, de quando, não acho nada... Beleza, joga um... Joga um spot hidden, então. Por favor. Opa! Desculpa, gente. Já... Agora vai. Já é. Já sai pedindo desculpa. É. Foi mal, hein? Deixa eu pedir desculpa já. Olha aí, ó. Olha aí. Quando tem que conseguir, ela consegue. Pensando aqui. Vocês estão julgando a garota aí. Muito feio isso. Na tarde, vocês. É, bom. Galera, se você tá... Olhando aquela pilha de... Essa mesinha dele na sala, né? Uma mesinha baixinha. Mais ou menos da altura do sofá, né? É aquela mesa que você para e bota os pés em cima, né? Quando tá assistindo TV, sendo que ele não tem televisão em casa. Mas, de repente, quando ele tá lendo alguma coisa, etc. Você não sabe. Você começa... Você se senta no sofá. Qual altura do teu personagem? Da tua personagem, o Glaris? Ah... Eu lembro que ela... É, ela tem 6,70. Ela é alta pra caralho. Então, ela deve ter 1,80. Talvez 1,80 é pouco. Tá. Você se senta assim, dobra os joelhos no sofá. Aí você começa a olhar assim na mesa. Começa a ver as coisas na mesa. Jogando os papéis pro lado. Até que você pega um papel, tá escrito, aparentemente, a rotina diária de alguém, né? Não tem nada de mais. É coisa de investigador, afinal de contas. Não tem nada de anormal dentro daquilo. E você tá procurando por coisas diferentes. É. E você vai passando, jogando, jogando um lado pro outro. Aí sabe quando você tá pegando a mesa assim, você vai jogando os papéis pro lado e tentando procurar, né? Embaixo daqueles papéis todos, meio que sobra. Quase que grudado na mesa. De repente, ele tava embaixo de tudo e molhou com alguma coisa. Você não sabe. De repente, até com a tua mão suor, procurando, nervosismo. Sobra um pedaço de papel na mesa com um negócio desenhado. Aparentemente desenhado por ele mesmo, pelo próprio Domi, né? Desenhado à mão. E é isso. A Kui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá isso aí desenhado. Nossa. Tá. Pra mim, é tipo, ele tava falando no telefone e tava desenhando isso aí. É muito aleatório, mas é um negócio muito... Não, aquilo não foi... Sabe, aquilo não é aquele tipo de desenho sem querer que você desenha quando tá falando no telefone com alguém. Não é? Ah, ok. Uma estrela do mar com uma pergunta. É, e tá escrito... É, e tá escrito no papel, signo amarelo. Eu tô no quarto, eu tô procurando coisa lá, abaixando, levantando coisa. Isso te chama a atenção porque a única coisa que ele desenhou, a única coisa que só tem aquilo no papel, não tem nenhuma anotação a mais que aquilo, e porque tá muito aleatório. Não tem nenhum outro papel ali que fale alguma coisa de signo amarelo. É aquilo. É como se... Imagina o seguinte. Imagina que você tá lendo um livro, ou você tem uma apostila na tua mão, né? E você tira, sem querer, uma página daquela apostila e deixa em um lugar, ela se solta, de repente. E sendo que você depois pega a apostila e leva pra estudar. Mas aquela página ficou. Ah, tá. Sendo que tem um monte de outras páginas ali, de outras coisas que você tava estudando. E aí você olha, tipo, aquela página ali falando sobre química inorgânica, no meio de um monte de coisa falando de geografia. Mas ele tá solto, esse papel ele tá rasgado? Tipo, ele parece que foi destacado de alguma coisa? Ele foi destacado de um caderninho. De um caderno? É, de um caderninho com um espiral aqui em cima. Eu procuro e volto ali, por ali, esse caderno, se eu encontro esse caderno. Então você começa a procurar... Não, não tem nenhum caderninho ali. Eu quero ver, nesses horários que ele tem anotado de investigação, qual o mais recente. Cara, você começa a olhar pros outros papéis, é... Eu guardo isso, tá? Tipo, tem muita... Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa ali. Quando os outros começam a perceber que você provavelmente achou alguma coisa, né? Porque você tá tentando focar. Vocês começam a olhar pra ela, vocês percebem que ela separou um papel do lado da mesa. E tá tentando olhar os outros, meio que juntando num bolinho. E tentando identificar alguma coisa. Eu olho pelo lado... Assim, eu parei lá, eu vi que eles ficaram quietos na sala, eu volto. O que vocês acharam? O que que é isso? Ah... Um desenho? Um desenho, não sei... O que que é isso? Alguém já ouviu falar disso? De um signo amarelo? Um signo amarelo. Faz sentido pra alguém? Não, nunca ouviu falar nisso, não. Se alguém tiver ocult, rola ocult hard. Eu vou rolar só de graça. Vou rolar só pela zoeira. Só pra rir. Eu só tenho o seu grupo dele, eu vou rolar também. Vamos ver, às vezes. Vou rolar só pela zoeira. Vai aqui. Olha aí! Olha aí! Olha só! Ah, é hard. Tinha que ser dois. É teste hard. Não. Ninguém sabe de nada. É... Tem algum guia aberto aqui, alguma coisa? Tipo, guia de rua? Ah, tem livro? Não. Não, não tem nada. Provavelmente ele deixa essas coisas ou no escritório, ou ele levou com ele de manhã quando saiu. Porque não tem guia de ruas, não tem páginas amarelas. É... Essa papelada toda que a Gladys tá mexendo. Eu vou te pedir, Gladys, um teste de library use. No caso, usar a biblioteca, né? Uhum. Ixi. É o... A... A Hadj lembrou. Horror de moleque! Caraca! A Hadj falou. Ele podia ter gasto luck também, não podia pra chegar no número. Poderia. Poderia. Gastava três pontos de luck e chegava. Poderia. 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 Eu faço bastante semestrando. Odeio. Gi, briga com eles. É. Coitado. Gi, briga com eles. É... Bom. É... Cara, você começa a olhar aquelas folhas todas. Gladys, isso aqui é coisa antiga. Ah. Isso é coisa bem antiga até. Tem coisa aqui, mais de mês atrás. Provavelmente, isso aí tava ali a esmo. Tá. Eu tô tentando ver o que que tem de mais recente que poderia fazer ele querer se livrar, entendeu? Porque se ele ligou assim, assustado, rápido, pra queimar meu apartamento... A anotação mais recente... A anotação mais recente é... A do trabalho dele, né? É o telefone de uma moça. O número de telefone de uma moça. É... E com o nome dela, né? Mas, tipo, Marie, só. Marie, escrito Marie. Um número de telefone. E algo do tipo... É... Novo cliente, ligar. Porque tá numa data mais recente. Mas até essa data faz mais de um mês. Ah, tá. É... Uma pergunta. Alguém viu... Alguém viu nos armários dele? Eu olhei tudo lá e não tem nada. Sim. É, só tem roupas. Normal. Embaixo da chama... Não tem nada guardado. Uma mala. Não, e também não tem nada tirado do lugar. Ah, Thiago, eu tô assumindo que eu mexi em tudo e não tô... Não achei nada, né? Não, não. Não precisa fazer teste. Porque realmente não tem nada. O quarto tá limpo. Embaixo da cama... Eu olho pra galera... É... Alguém viu alguma coisa que faça sentido? Ele querer queimar o apartamento? Não, isso... E... Nada faz sentido. Esse papel não faz sentido. Dez horas da noite, imagina. Dez e meia. Nessa hora, dificilmente conseguiríamos entrar em contato com o escritório dele. Mas o escritório dele a gente consegue entrar. Ah, eu não faria. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem alguma base legal. Lá a gente não teria. Onde ele está, então? Bom, se ele tava assustado, então ele provavelmente não vai vir pra casa. Eu posso amanhã de manhã passar no escritório dele e falar com alguém lá. Eu conheço alguns dos investigadores de lá, já trabalharam comigo. Ele pode ter sido sequestrado. Oi? Ele pode ter sido sequestrado. Sequestrado? Mas quem sequestraria ele? Por quê? Qual seria o motivo? A gente não sabe de nada. Nós temos que... Vamos... Talvez... Talvez alguém deveria se ficar aqui. Bom, eu acho que nada aqui faz sentido. Talvez não sei o quanto é seguro ficarmos aqui também. Se eles for emitir em alguma coisa que possa trazer problemas, quem ficar aqui também não estará muito seguro. Bom, quem vai investigar as coisas, já basta os alemães. Eu pego, vou saindo, sim. Beleza. Eu olho, bicho. Bom, enfim. Faço uma cara... Olho pra algum deles, assim. Faço uma cara do tipo, ué. E, bem... Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu vou pra minha casa. Se vocês quiserem almoçar amanhã comigo no... 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 Reveste que eu espero... A gente pode falar. A gente pode conversar. Eu vou passar de manhã antes do trabalho no escritório deles. Leia, você quer uma carona? Já tô descendo, assim, sabe? Ah, sim. Obrigado. Vocês querem que eu deixe vocês em algum lugar? Todo mundo saiu? Só um negócio. A porta dele vai ficar lá arrombada? Assim, aberta? Não, eu encosto a porta. Eu encosto a porta lá. E chegando Chegando em casa Eu ligo, aviso o que aconteceu Calma, chegando em casa Calma Tem um super Um supper Um zelador Tem um zelador Ele mora no primeiro andar Eu deixo um recado lá pra ele Beleza, sem problema Beleza Vocês deixam um recado Quando chegam lá do lado de fora Começam a se preparar pra entrar no carro Eu vou pedir pra todo mundo Teste spot hidden hard Eita caceta Quando eles saíram da casa Eu tava fumando charuto na escada Mas eu vi que ninguém falou nada Desse junto com eles Eita, olha essa bruna, cara Eu também, não acredito High five Bonito, hein Eita Que streaming Beleza, calma aí Então, vamos lá Eu não vi nada Olha só esse grupo O Roderick passou O Roderick passou no hard A Gladys passou no hard Beleza, quem mais te passou A Mary passou no hard Mary passou no extreme É, passou no extreme Beleza, beleza Bom, vocês chegam lá Lá embaixo Vai dar paranoia É Vai fazer muito sentido Até pro que vai acontecer Então Vai ser ótimo É Vocês Dois que passaram no hard Normal, né Que passaram Só no No teste Digamos assim Difícil, né Mas que não é tão Assim Difícil Vocês percebem É, não é É só um testezinho hard Gente Poxa Só hard É Vocês Se sentem Me conta Vocês começam Vocês estão se preparando Pra entrar no carro Vocês dois Que passaram hard Vocês param assim Tipo Vocês começam a olhar Pros lados O Muzembe Já vai entrando no carro O Clifford Também já vai entrando no carro Sabe Então nem aí Só estão entrando no carro Vocês dois param assim Vocês olham pra trás Quando vocês veem Do outro lado da rua Mais ou menos Uns 100 metros Onde vocês estão Uma figura Tipo São 10 e meia da noite A rua tá A rua tá bem vazia Aquilo ali Não é um lugar Perto do Do French Quarter Ou perto de De lugares Que Que acontecem Mais coisa A night Da balada Exatamente É uma rua Mais pro Quase no Mississippi Mas mais pra esquerda Chamada rua mobile Certo E Cara Vocês dois Vocês dois Que passaram esse teste hard Vocês olham Vocês veem uma figura Mais ao longe Ela tá com um cigarro Na mão No momento que vocês Estão entrando no carro Essa figura vai Joga o cigarro no chão Apaga E se vira Andando na direção Aposta Quem passou No teste extreme Que foi a Mary Mary Você Especificamente Você Vê Essa pessoa Aqui Isso eu vou mostrar Para a Mary Mesmo Boa Que injusto Legal É que é a pessoa Mais doidinha Do No porado Todo mundo Vai super acreditar Vai super acreditar Em Exatamente Vem aí no seu Vem aí no seu Journal Vem aí no seu Journal Journal Agora a imagem A imagem não tombou Da Mary Tá fazendo sentido Pra gente não poder ver Através dos óculos Dela Quem ela viu Resolvimentos Sofriamente calculados Tá explicado Tá explicado Foi tudo planejável Eu tenho certeza disso Temos uma profissional Aqui Afinal de contas Você tá vendo Mary Estou vendo O Vant Aqui tá perguntando Se a stream Não pode ver A stream Pode ver Mas se a stream Ver Vocês vão ver É segredo É segredo Pra gente É segredo Pra stream A gente não olha A gente não olha A gente não olha A gente não olha Bora bolas Bom Bom Se a Mary Descrever Eu posso até mostrar Você vê Esse cara Ele tá de longe Ele visualiza vocês Ele tá com cigarro Mary Você tem certeza Vocês que passaram Na rádio Vocês viram uma pessoa Coincidentemente Mente estranha ali Na hora que vocês saíram Ela jogou um cigarro No chão e apagou Mary Você tem certeza Ele tava observando vocês Aquele senhor Tava olhando a gente Eu paro assim Sabe tipo Tem Tem o senhor Careca ali na frente É velho Tem o velho Ali na frente Careca Tava olhando a gente Ele tava esperando A gente sair Eu vi Eu vi Só tava fumando O cigarro dele Não, não Ele tava esperando A gente sair Eu tenho certeza Roderick Eu estou te falando Ele estava esperando A gente sair Eu botei pra todo mundo Aí tá Mas só quem viu Foi a A Mary Se quiser pode botar Pro Pro resto da stream Beleza Essa camisa dele Essa Isso não é uma camisa Só uma camisa Tipo aquela coisa Meio Ela tá com uma camisa E um É É Aquela blusa militar É isso que eu tô falando É tipo É militar isso É Uma jaqueta militar Parece uma jaqueta militar O velho Você não sabe se é Você não sabe se é Eu tô tomando Tipo A noite foi muito A noite foi muito Tensa Vamos 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 Cada um Eu vou atrás dele Você vai Você vai tentar Seguir ele Eu vou Ah Aí tipo Eu jogo assim Minha chave pra ela Cara Eu sei Cara Eu sei que ela tá Eu sei que ela tá armada Eu vou atrás Eu vou atrás dela É mantendo uma certa distância Pra poder Se eu tiver que parar Ela eu paro Eu saio atirando No cara O que vocês estão fazendo Eu olho Eu faço assim pra eles Tipo Espera um pouquinho E vou indo Eu vou indo pra trás Abrindo a curva Pra poder ter Meio que atravessando Pro outro lado da rua Pra poder ter uma visão dos dois Tá Você tá Você tá andando Com passos Meio apertados Eu imagino Você tá seguindo ele Mary Sim Eu acho que ela é uma mulherona Até que o momento Ele tá Andando nessa rua Ele vira Meio que Subitamente Aparentemente Ele percebe Que você tá atrás dele Ele vira Meio que subitamente Num Numa casa E Começa como se fosse Andar em direção Ao quintal Dessa casa Sabe Você perde a visão dele Eu vejo isso também Você viu também Eu vou tipo Pro canto E meio que olho Assim Sabe Tipo Pro canto da parede Você vai apertar O passo Vai até lá E vai olhar Vou Eu mantenho Eu me mantenho Eu aperto o passo Também do outro lado Da rua E me mantenho Só vigilante Ali pra ver A movimentação Dela Principalmente E do cara Se eu conseguir ver Tá É Você que tá Do outro lado O Roderick Você vê ela Chegando até o canto Assim meio que Imagino que você Tá indo Meio com cuidado Né Mary Sim Então você chega Você chega assim No canto Da Da casa Você em vez De vir pela calçada Você vai chegando Perto assim Da parede da casa E Vai meio que Tateando assim A parede Quando você olha Assim Ele não tá ali não É assim que começa É assim que começa Eu olho pra trás E faço assim Eu faço Faz um teste Spot hidden Normal Só você Só ela Só ela Só a merda Boa Ah Foi quase Pode gastar Pode gastar Pode gastar Quatro pontinhos de luck Em vale Como é que eu gasto isso Desculpa gente Noob Presente Então Se você quiser Gastar luck Você tem ali na tua ficha Uma habilidade Né Que é a sorte Você tem 60 Você agora vai ficar com 54 Se você gastar Ah tá Eu posso clicar em qualquer um Não é 54 Não é 54 não é 58 Não é não é clicar em nada É só botar 58 É mudar o numerozinho Beleza Gastei Beleza então É 58 Não 58 não Desculpa 56 6 É 64 Beleza Tá Você tá olhando assim Pra frente Olhando pros lados Quando você olha assim Pro lado Do lado da parede Tem uma Uma lata de lixo Né Em cima da lata de lixo Ele Vocês perceberam até Antes dele virar Ele acendeu um outro cigarro Quando ele virou a esquina Né Ele virou a esquina Acendendo um outro cigarro Quando ele virou Que vocês foram chegando atrás Que ele sumiu Quando vocês Quando você vira ali Você olha e não vê ele Em cima da lixeira Tem um Uma cartela de palito de fósforo Sabe Com vários fósforos riscados Um deles Alguns deles ainda inteiros Mas tipo Como se alguém tivesse usado rapidamente Sem tirar o fósforo da cartelinha A pessoa só riscou Sem tirar o fósforo Acendeu o cigarro E jogou ali em cima Eu Eu meio que vou lá Tipo A hora que ela entra no beco A hora que ela entra nesse Eu atravesso a rua E vou atrás Nesse tempo que eles estão fazendo isso Eu entrei Eu peguei o carro E fui Na direção de onde eles estavam Ah tá É uns 100 metros Mais ou menos dali Se alguém foi dirigindo Porque eu não sei dirigir Senão ia buzinar só Fica buzinando É Tipo não Eu atravessei a rua Eles estavam do outro lado da rua Né O cara Eu Atravessei a rua E fiquei olhando Pra ver se Tipo Eu não vou atrás Do policial Né Então eu tô segurando a chave É Tô segurando a chave Assim E tô tipo Olhando Pra ver se alguém aparece A chave Beleza É a chave Da Mary Ela me jogou A chave do carro dela Ah tá Então eu peguei a chave Porque eu iria dirigir O carro até lá Ah você que ia dirigir Você tá com o meu carro O carro dele É o carro do Roderick Ah tá Tem outro carro São dois carros Ah tá Então eu tô no carro do Roderick Vindo ali devagar Subindo a rua Na direção deles Eu tô no carro do Roderick também Eu tô na janelinha de trás fumando Tô com a janela aberta Ah que legal Eu tô sozinha Ok Você tá na rua Amém Você tá na rua Andando na direção deles Não tava É Eu não tava andando na direção deles Eu tava esperando junto com a galera Aí a galera entrou no carro E foi embora Então eu falei Vamos juntos Vamos embora Vamos embora Entra no carro Tipo É Gente Cara Eu já tô bêbado Eu só tô curtindo a viagem Gledis Aí eu paro Gledis Entra no carro Ah Bom Vocês entram Chegam lá na Naquela parte ali Onde ela parou Vocês veem que O Roderick Tá do lado dela Ela A Mary tá Tá na frente de uma lata de lixo Com Um Negocinho daqueles De bar né De fósforo Aqueles Aqueles fósforo molenga Na mão É que destacam Porra Eu já sou louca Eu falo que o cara tá seguindo a gente Eles me encontram Na frente de uma lata de lixo Vai pegar super bem Cara Quando a gente chegar Na lata de lixo Ela com o palito de fósforo na mão Eu vou Eu vou botar a cabeça pra fora Falar Aí Já tá com o palito de fósforo Agora é só botar fogo No apartamento do cara Eu boto a mão no ombro da Mary Fala Mary Se acalma O cara tava aqui até agora Eu vi ele Eu vi uma pessoa também Mas às vezes ele só mora aqui nesse prédio Ele entrou Tem entrada aí por trás Então ele virou numa casa Não foi num prédio Ele virou na lateral de uma casa Mas tem uma porta Então na lateral não Com certeza não Pode ter nos fundos da casa Então Tipo Ele entrou num espaço De grama Tá Tem grama É um jardim de uma casa Ele entrou entre uma casa e outra Sim Ali tem uma lixeira do lado de uma casa E tem uma lixeira um pouco mais à frente da outra casa Ele não sumiu no quintal, cara Ele só tava fumando cigarro dele Mary Por favor Eu tô entre os dois, tá Eu tô Eu vi também Eu também não vi Nada específico dele Mas eu também fiquei Porque eu já tava pensando em Porra Alguém Possivelmente Vai vir aqui Entendeu Porque se o cara tava falando de Queima o meu apartamento Então possivelmente É porque ele tá prevendo Que alguém vai vir pra cá Entendeu Então eu tô Eu não tô no nível paranoia Da Mary Mas eu também tô meio Porra Mas será? É A gente tava imaginando Que alguém poderia vir nesse apartamento Tanto que foi pra ninguém ficar aqui Mary Mas Eu tô Uma coisa muito interessante Mary Os Os A caixinha de De fósforo É U.S. Army Eu tô com a cabeça pra fora Aqueles fósforos que o pessoal levava pra guerra Eu tô com a cabeça pra fora Já começa a me incomodar Ô delegado Ficar na rua é crime Então vambora, né É Mary Isso não é normal Mary Vamos Ele não tá mais aqui Não tem como Não tem o que fazer agora Venha Vamos Eu pego óleo Assim Não tem o que fazer aqui Vai ser culpa sua Se esse cara morrer A culpa é sua Aí eu volto pra trás Aí a hora que a gente tá voltando Assim Antes da gente voltar Eu só paro ela um pouco Antes O pessoal tá voltando pros carros Eu paro ela um pouco antes E eu peço pra você Que nunca mais me chamam de desertor Você sabe muito bem o que aconteceu Com a minha esposa Eu viro Uma pessoa em troca do país inteiro Eu pego e continuo andando Eu tava com a cabeça pra fora Caralho Alguém fala Uou Olha aqui E aí alguém Alguém vem servindo Aquela torta de climão É isso Bom Eu entro Ainda bem que Imagino que Imagino que vocês todos Devem ter voltado Para as suas casas Porque afinal de contas Não tem mais Nada pra fazer A noite Ela passa Uneventful Sem acontecimentos nenhum Eu fico muito incomodada Pensando Caraca O cara pediu pra Fazer uma coisa Já tinha alguém ali perto Cara Esse apartamento Vai estar Então Mais incômodo Acontece na manhã seguinte Quando vocês se levantam Alguns de vocês vão Pra trabalho Outras coisas E passam em banca de jornais Etc E alguns Observam O jornal Sendo O jornal sendo vendido Digamos que Todos vocês Tenham Acontecido isso Pra facilitar logo É Uma notícia Estranha Suicídio 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 no French Quarter Homem se joga Do teto De um De famoso Prédio comercial E uma foto Do homem do lado É o Domi Eu tive um gasp Mesmo assim Na banca Cara Eu chego Eu tô entrando Na agência Na agência De detetives Dele Assim Aí tem um garoto O garoto Vendendo E uns Quatro ou cinco caras Em volta deles E quando eu tô passando Eu ouço Não Domi O Domi Aí eu paro Volto Vocês sabem do Domi? Onde ele só me estica O jornal Eu olho E entrego pra ele Obrigado Algum de vocês Trabalhava diretamente Com ele? É Os caras Olham assim Pra você Não Domi Era um cara Bem legal Mas Ele costumava Fazer os trabalhos Dele sozinho E não Costumava Falar com ninguém Nesse sentido Mas É uma É uma perda Realmente Era um Era um Era um Era um cara Bem legal Algum de vocês Você sabe Quem é o supervisor Dele Você sabe me dizer Ah Eu tiro O tiro Distintivo Mostro pra ele Boto de volta O cara Não, não Fica frio Fica frio Aqui nós não temos Nenhum supervisor Nós todos Trabalhamos Para a agência Basicamente O que eles fazem É nos conseguir Os clientes Nós damos Uma parte Do que nós Cobramos É só isso Você tem uma mesa Aqui? É, então Alguns de nós Têm mesas conjuntas A mesa do Domi Do Domi Que era Era comigo Até A mesa Tá aqui Ele Tipo Ele entra Com você Lá dentro E te mostra É uma mesa Realmente uma mesa Tipo de jantar Que tem duas cadeiras Uma na frente da outra Tem gavetas? Não, não tem gavetas Tem um arquivo Grande do lado dela Esse arquivo É de vocês dois? Sim, sim A gaveta de cima É minha Debaixo dele Você poderia abrir A gaveta dele E tirar os arquivos Fica à vontade Cara, tá aberta Nós temos acesso A tudo dos outros Aqui E o Domi Nunca foi de fechar Ou botar cadeado Em nada Tá, eu abro Abro a gaveta dele E dou uma olhada Bem por cima Bem rápido Assim Nas coisas Tem algumas pastas É com o nome De clientes Só isso Eu vou até o edifício Lá onde ele destacou Beleza Ele se jogou De um edifício Lá no French Quarter É Um edifício próximo A igreja Deixa eu ver o nome Da igreja É uma igreja famosa Que tem ali Deixa eu só achar É St. Louis Church Acho que é isso St. Louis Church Tem no mapa É St. Louis Church Tem no mapa Para dar ping Deixa eu ver Aqui no French Quarter No mapa Tem esse quadro aqui Que eu botei Esse quadro preto É nessa área aqui Tá Basicamente Nessa areazinha ali Igreja de St. Louis Bom Você chega no lugar E Cara É um prédio Um prédio comercial Que tem ali Tem quatro andares O prédio Não é tão alto assim não Em frente a ele Tem bastante gente Ainda tem uma marca De sangue no chão Tem gente limpando As coisas As pessoas fazendo comentários Tipo Não é Eu vi quando ele se jogou Ele que falou Que ia tentar voar Aí o outro fala Você está louco Você estava bêbado Ontem à noite Você não sabe de nada E discussãozinha Mas Cara É gente querendo inventar história Para aparecer para o jornal De repente É aquela coisa de sempre De Neolianse né Exatamente Meio que passo assim Eu olho Tem Fora igreja Que seja Que é Que é santuosa né Tem alguma coisa Que me remeta A ter galerias Por ali E ter Sabe Tipo Prédios mais altos Que aquele Cara Tem alguns prédios Mais altos Mas não é tanta coisa Assim não Prédio mais alto Ele tem seis Sete andares Eu olho assim Para a torre da igreja Eu entro na igreja Para tentar subir Eu vou subir Tipo Foda-se o padre Foda-se tudo Só vou subir na igreja Para tentar olhar Para cima do prédio Para ver se tinha alguma coisa lá Porque no prédio Eu não vou poder entrar Porque vai ter vários Rodriques Falando A lei Isso aqui A lei Isso aqui Cara Eu Na frente do prédio Eu estou vestido Com a minha túnica Eu estou com o cajadinho Assim Cheio dos badulac Estou com o charutão Batendo Que você receba Tudo De bom Na próxima vida Que você merece Você foi um bom homem Dome Você foi um bom homem Aí eu Vou olhar em volta Isso aí Trabalho de agiota Estava defendo dinheiro Baixa polícia Muito Muito competente Vai achar culpado Aí eu dou Sacudida Nos pendulicais Enquanto eu estou Indo para a igreja Eu passo Você atrás dele E falo Cala a boca Pelo amor de Deus Continuando A igreja Ela está fechada É cedo ainda Ela não está aberta As portas dela Grandes estão fechadas Você não consegue Entrar Em relação ao Dome O que a gente sabia Dele de família Ele era sozinho Tinha alguém Então Até onde vocês sabem Ele era sozinho Antes da guerra Pelo menos Ele era um cara Tranquilo Tinha as namoradas dele Etc Quando voltou da guerra Ele meio que se isolou Vocês acham até Que ele quis voltar Com a banda Realmente para ser Um grupo de ajuda Para ele Mas E ele realmente Andava muito quieto Andava muito estranho Mas ele de vez em quando Acontecia isso mesmo Até pelo trabalho dele As coisas pesadas Que você acaba vendo Encontrando Mas Não tem nada Assim Sabe Que você Tipo De estranho Porque Tipo A tua vida A tua vida É mais estranha Que a dele Tiago Ué Mulher 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 Na vida dele Ultimamente Nada Nada Nenhuma garota Nenhuma garota Nada Ele não tem Comentado Nada Cara Eu vou No hospital No IML Lá No Forer Para a identificação Do corpo Para Retirar o corpo Porque a princípio Ele não tem mais ninguém Bom Esse aqui é o problema Você também Você tem como Comprovar Alguma Coisa Com ele A gente Talvez Tem alguma foto Da banda Não Pode ser Pode ser Joga o Lucky Para você Vamos Vamos fazer o seguinte Quem é o menor Lucky Do grupo Nossa O menor do grupo Eu Não Não da ficha 75 Não deve ser você O meu é 70 O meu é 40 Olha Menor Lucky Do grupo Por favor Jogue Nossa Senhora Nossa Nossa Gruntor Mas eu Cara Você até tem foto Da banda Vocês tem Eu Tava na frente Só que cara Nenhuma foto Do Eu continuei na frente Do prédio Lá Onde ele se jogou E Eu tava lá Fazendo Fazendo as mandigas Na frente do prédio E a senhora S Tá passando O O pote de azeitona E eu tô Caralho Eu tô falando Pessoal Que pode ajudar Ajuda a viúva Defunto Ajuda a viúva Ajuda a viúva Caralho Ajuda a viúva Dome deixa Três crianças Sozinha no mundo Ajuda Ajuda as crianças Ajuda as crianças Quem pode ajudar Quem pode ajudar Caralho Tiago Eu tô Um segundo Beijos e boa noite Amor Boa noite Boa noite Bom já que todo mundo Deu boa noite A gente pode continuar É Fala o que você ia dizer Querido Eu vou Voltar pra delegacia Com todos aqueles documentos Que eu peguei lá Na Na No escritório do cara E eu vou direto No delegado Não sei se você vai querer Rolar isso Rolar esse roleplay Mas Eu vou direto No delegado Na pessoa Na verdade No inspetor Pedir a Pra que ele passe Esse caso pra mim Tá Você De qualquer jeito Em relação a isso De qualquer jeito Eu vou no hospital Porque Mal ou bem A gente tem como Identificar quem ele é No jornal Tava Com identificação O corpo dele Tinha Tinha uma foto dele Não, não Mas dizia quem ele era Sim Dizia o nome Então ele foi identificado Sim Ex-militar Dominic Le Havre Se suicidou Na noite De Tananã Tananã Tá lá É 18 de março De 1946 Isso aí Eu vou pra ver também Como é que ele vai ser enterrado Pra ele não ser enterrado Como indigente Pra não ser tipo Sim Aqui um detalhe Ele não Ele não está É No hospital Ele está no Seria o O coroner Ou se é o instituto Médico legal BML Certo Isso seria Na delegacia Isso é Na própria Delegacia É então O Rodrigo O Rodrigo tem acesso Então É O Rodrigo tem acesso Mais facilitado Cara A Gladys A Gladys Está Está bem Transtornada Tá Ela Acha que A gente Podia Podia ter feito Alguma coisa E não fez E aí por causa disso Que ele se matou Tipo Tá numa bad vibe A gente tinha combinado De almoçar Não é isso? De se encontrar ao almoço É Ao almoço No Ribstein É A gente A gente vai De almoçar No Ribstein Tá Ela vai Ela vai Ela saiu de manhã Viu isso Na banca E tal E Ela volta pra casa Fica Ela Ela sublima Essas coisas Com a música Ela fica tocando Ela tem um piano Daquele de armário Assim Em casa Ela Fica fazendo Uma hora Até Até a hora do almoço Mas ela Fica Ela não Ela só Cara Ela só vai sair Porque Ela quer Fazer alguma coisa A respeito E a coisa A respeito Que ela tem a fazer É encontrar com a galera Pra ver o que vai Dar pra fazer Ser feito A respeito É Isso Eu como eu falei Eu vou Eu vou pra delegacia Eu peço pro delegado Passar pra mim A O mando desse caso Eu explico Que Eu explico que ele era Meu amigo Eu explico Eu conto o que aconteceu Que ele me ligou Desesperado Na noite anterior Eu conto que entrei Dentro do Da casa dele É É Devido a base legal De o cara Tá correndo perigo E tal Eu não tenho noção De onde ele tava Que eu ia informar Isso agora pela manhã Mas que agora Ele já tá Ele já tá Morto Enfim Isso aí você fez Antes do almoço Na parte da manhã Que você foi na delegacia Beleza É Eu fui pra delegacia Na parte da manhã também Eu vou acabar encontrando Com ele lá Que eu vou pra Pra ver o corpo É Na parte da manhã Eu tava trabalhando Na frente do Do prédio lá Se eu soubesse Nossa Se eu tivesse visto Depois que eu recolher Depois que eu recolher Eu dava de prisão Na hora Eu dava de prisão Na hora Vem Depois que eu ganhar Um pouquinho ali Do meu trabalho Eu vou encontrar Com eles na hora Do almoço Na restaurante Deus queira Que ele nunca saiba disso É Bom O pessoal Que O pessoal Que tava mais cedo Lá na Na delegacia Rodrigo O delegado Ele não se nega Em dar o caso Pra você Quando você fala Que conheci o cara Inclusive Ele te pede Pra identificar O corpo Já que você conhece Nesse momento Você encontra Com o Clifford Lá Que foi Justamente pra isso Ele tava Eu dou um abração Nele Aquela coisa Meio Aquela coisa Meio Tipo A gente não se toca Uma coisa Meio Estranha Mas eu dou um abraço Nele Meio seco Tipo Lagriminha no olho Assim E só Aponto pro lado Pra onde é O ML Beleza Vocês Estão entrando Pelas portas Do Vocês saem Da delegacia Um prédio A parte Então vocês Entram pelas portas Do Coran Lá E O cara O médico Que tá O responsável Ali Ele recebe Você Fala com você Tudo bom sargento Você é sargento Imagino Tudo bom sargento Vocês vieram Identificar o corpo Do suicida Tudo Sim Sim Tá Só um segundo Que eu vou Vou buscar ele aqui É Nick Traz o corpo Do Do mergulhador Esse É Não Isso É ele mesmo O rapaz negro Com Esse Isso aí Aí tá Passa um tempo Ele olha pra vocês Pega uma prancheta Assim Bom Obviamente Ele morreu Uma queda Deixa eu preencher Essas coisas aqui Só tem uma coisa Meio estranha Ele vai Entrega assim Na tua mão Já pra você Assinar Que recebeu O corpo Roderick Só tem uma coisa Meio estranha Cara Uma pessoa Que caiu de Quatro andares O corpo tá Muito ferrado E Nesse Exatamente Nesse momento Vem ele Com uma Com aquela Maca Com um negócio Coberto E ele mostra O rosto Pra você Cara Algum de vocês Tem medicina Ou tem primeiros socorros Alguma coisa assim Tem primeiros socorros Joga em um primeiros socorros Pela metade Se quiser pode jogar Também O Voltor É First Aid Isso First Aid Pô Passou no hard Lindo 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 Beleza Isso que eu queria Alguém que passasse no hard Passei Caraca Passei pela viradinha do dado Que é Daquela rodada Ah não Não tenho não Tenho só 30 mesmo Vai aí Pode jogar O Voltor passou É Passa só no sucesso Clifford Tipo Você não é um médico Nem nada né Mas realmente Tu olha Tu vai olhando assim Pro resto do corpo Ele mostra assim Pra você Cara O cara tá com a cabeça Quase que espatifada Tipo Aparentemente Eles juntaram O crânio dele um pouco Ele tá Com o Tórax Amassado Ele parece Tá com as duas pernas Quebradas Sabe E o Um dos Dos ombros dele Tá muito deslocado Pra baixo O cara Ele não caiu de 4 andares É exatamente Eu fico pensando Isso não pode ser uma queda De 4 andares Eu olho pra ele Assim Eu não saberia dizer Eu viro pro 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 legista Eu falo É Esses ferimentos São consistentes Com a queda De qual Alto É É complicado Sargento É Não me entenda mal Ele olha pra vocês dois Você Você fez esse comentário Imagino Sim De ter sido Mais de 4 andares Ele Eu concordo Com você Mas Da onde que ele Caiu então O corpo dele Estava em frente Ao 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 prédio E E se ele tiver caído De um avião De um avião Eu olho pro Não Não Também Você não acha Que seria um avião Não Mas 4 andares Também não Não Um avião Não 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 tem rota De avião Aqui em cima Alguém poderia Não em cima Aqui do Não em cima Do frontcora Alguém poderia ter Matado ele antes E jogado ele De cima do prédio Alguém poderia ter Passado com um trator Por cima dele Me dêem ideias Homem É o seu trabalho Não Trator não Que isso Se passasse com um trator Por cima de um corpo O corpo estaria em pior estado Que isso Estaria esmagado Então olhe pra esse corpo De novo E me diga Esses ferimentos São consistentes com o que São consistentes Com uma queda maior Do que De 4 andares Mas Não tem nada Maior que 4 andares É difícil estimar Mas Sei lá Talvez uns 30 metros E se ele Tivesse sido Jogado de algum Outro lugar 30 metros 10 andares Estou movido pra lá 30 metros 10 andares Mais ou menos 10 andares Ele tinha sido Movido pra lá Vocês chegaram A fazer A cena de crime Alguém entregou Algum tipo de relatório Sim, sim Tem os relatórios Todos Mas Não me entendo Esse tipo de ciência Nem existe ainda Não, esse tipo de ciência Não existe Esse que é o detalhe Não, não, não Mas não forense Mas tipo Foto do lugar Coisa do gênero Esse tipo de coisa Se tirava, não? Não, não Sim, mas pra você dizer Que o corpo Foi movido pra lá É Não tem como Não tem como O que você tem Basicamente é o seguinte Eles tiraram Foto da posição do corpo Não tinha nem o gizinho no chão? Não, não Não O corpo Cara Foi considerado suicídio O corpo estava em frente Ao prédio Como se tivesse realmente Se jogado do prédio Sim Sabe E Tem uma foto do corpo Ele mostra pra vocês O corpo caído Realmente na calçada Em frente ao prédio É A única coisa Inconsistente Realmente É o tamanho Do dano Que não faz sentido Já tinha luminol Já tinha luminol Nessa época Alguém viu A queda? Já tinha luminol Nessa época? É, então já tinha Não Poderia até ter o luminol Mas eu acho que não tinha não Talvez não de uso Posso estar enganado Antes de 45 Eu não sei Não sei se eu não sei Vai até conferir Eu acho que Medicina forense Assim da 37 Como a gente conhece Acho que talvez não fosse igual Mas tipo Foto de cena do crime Se tinha rastro no chão É esse tipo de coisa Que eu tô perguntando Não, o luminol já existia Só que o luminol Só achava sangue Então, mas é tipo O que a gente tá falando Isso foi pra investigar Por exemplo Se o corpo caiu Em outro lugar E foi movido Se tinha sangue Na calçada Ou se o rastro de sangue No telhado do prédio Alguma coisa assim, sabe Se lá em cima Já tinha sangue Essas coisas mais óbvias Assim Não uma coisa do tipo Ah, a gente passou luminol aqui E tinha um rastro Que foi tentado apagar Não Coisa óbvia mesmo Tipo, tem um rastro Que levava ele até lá Ou Que não tinha sangue suficiente No lugar Enfim Essas coisas maiores Não detalhes Tão grandes Bom Como eu disse A A suspeita Não existe suspeita Foi um suicídio Pra todos os efeitos É, a galera já 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 encerrou o caso É, encerrou como suicídio Não, encerrou o caso Porque o caso tá na minha mão Eu vou lá Não, o caso não está encerrado O caso não está encerrado Porém É aquela história O corpo tá Jogado no chão Em frente ao prédio Alguém pode ter empurrado ele? Pode Ninguém tá dizendo Que não foi isso Mas que ele caiu Daquele prédio Ele caiu Mas Há testemunhas Que viram ele caindo Desse prédio? Não Só pode ter sido Desse prédio Ele tava na frente Do prédio Não, mas aí Não pode ter sido movido Sim O corpo Poderia ter sido movido A questão é Pro corpo ser movido Alguém veria Isso aconteceu de noite No front quarter Alguém ouviu ele cair E tem Tem assinatura de testemunha Que alguém Ouviu um corpo bater no chão Agora Se ele caiu do prédio Ninguém viu Não tinha ninguém olhando pra cima Ele pode até ter caído Desse prédio Mas na verdade Não foi essa queda Que o matou Ele foi ter sido jogado Desse prédio Depois de já ter sido morto Em outro lugar Digamos assim Ele poderia ter sido jogado Desse prédio Depois de ter sido jogado De outro lugar É Exatamente Exatamente Agora Por que alguém Daria o trabalho De jogar alguém De um prédio Pra jogar de outro Eu pego Todos os outros Eu só tô vendo As pessoas botarem a culpa Em mim O nego falando Que eu tô batendo no cara Antes de jogar ele do prédio Eu peguei Eu peguei todos os Todos os As documentos ali O laudo do cara Eu peguei o laudo De quem fez A cena do crime E tudo mais A cena do que? Não A cena do acontecimento E eu pego tudo E começo a sair Eu olho pra trás Ver se o crime For de bem comigo Acho que não Eu tô ali meio que Parado Tentando entender O que que aconteceu E ainda sem acreditar Que eu Que ele tá morto Eu passo na minha mesa Eu jogo os papéis Todos Pode falar Isso tá muito estranho Isso não faz sentido Nada faz sentido A ligação Queimar o apartamento Não Não faz sentido E o estado do corpo dele Isso não faz sentido Alguma coisa Alguma coisa tá acontecendo Alguma coisa tá errada Aqui Você tem toda a razão Eu passo na minha mesa Jogo os papéis ali Fica quase na hora Vamos encontrar com os outros Talvez alguns deles Não saibam Acho difícil Mas Eu realmente Não sei o que fazer Eu vou investigar isso Eu vou investigar Acho que devemos cancelar O show Que iríamos fazer É isso sim Ou Por outro lado Talvez Tocar em homenagem a ele Ele era um cara que A música fez Todo sentido pra ele No último ano A banda Fez todo sentido pra ele No último ano Ele juntou a gente Não foi? Acho que poderíamos Tocar para ele Na despedida Não um show Pode ser Nós podemos então Cancelar o show No O show no Front Quarter E tocar no bar Onde você No bar onde você toca No Hans Velório Ou no velório Podemos fazer o velório lá Não acredito que vai ter Mais ninguém além de nós Acho que é uma ótima ideia E o corpo dele? Ele vai ficar Ele vai ficar aí Depois eu vou Eu vou fazer toda a liberação Eu mesmo Não vou deixar ninguém fazer isso Pode ficar tudo Sobreviver à guerra E ir pra morrer aqui Assim Eu também não entendo Pra mim não faz nenhum sentido E Depois de ter Reencontrado um pouco Um pouco de paz Ele foi Se não fosse ele Nós estaríamos tocando juntos Novamente Ele que fez Tudo para nos reunirmos de novo Se não fosse ele Eu acho que eu não saberia mais Como seria sorrir Quando a banda Quando a banda Voltou a tocar Foi Foi uma salvação Tanto pra ele Quanto pra mim Sim Foi por causa dele Que voltei a tocar também Eu tinha desistido disso Bom Ainda meio que desisti Mas Ainda consigo ter prazer Tocando Bom Cara Vocês Têm esse momento Assim difícil Começam a Sair dali Conversando Pegam o carro De alguém De um de vocês dois Não sei quem foi de carro E Enquanto isso Do O resto do pessoal Tá indo Todo mundo Pra se encontrar No lugar que vocês Combinaram de almoçar Né Vocês já liberaram O corpo dele O corpo dele vai estar pronto Pra ser enterrado Mais tarde Ou seja Amanhã Vocês podem Imagino que vocês vão Costear o enterro dele Né Então vocês vão Gastar esse dinheiro Não sei se o Muzemp Vai querer Pela cara dele Talvez não Eu tava trabalhando A gente nunca sabe Né A gente nunca sabe Do Muzemp Mas cara Quando vocês Se encontram Pra almoçar Conversam Tudo isso Passam um dia Muito ruim Tipo A Gladys Então tá com aquela Cabeça de que Falhou em alguma Coisa A Mary Tá com aquela Cabeça de Ele morreu por causa De vocês Vocês não deixaram Eu ir atrás Daquele cara Aquele cara Sabia de alguma Coisa Pra aquele cara Que matou ele De repente Né Aquela Que horas foi A morte dele A morte dele Tá mais ou menos Entre Onze e meia noite Que é o que foi Que é o que foi Mais ou menos Definido Era um pouco Depois do horário Que a gente tava Na casa dele Sim Um pouco depois Mais ou menos Um pouco depois Do que a gente viu o cara Uma ou duas horas depois Uma ou duas horas depois Vocês até acreditam Que teoricamente Se aquele cara Saiu dali Tivesse pego um carro E ido pra lá Até poderia ter dado O tempo Ficaria meio apertado Mas poderia ter dado O tempo O problema é que Não tinha carro nenhum Ali Eles não ouviram Barulho de carro Então Não faria muito sentido Mas ok Tem algum prédio De dez andares Na cidade? Não Nenhum Até tem Até tem Mais longe Tá Os prédios ali Naquela parte Do frontcora Naquele centro Eles são mais baixos É uma parte Mais antiga Da cidade Você tem prédios Maiores Pra downtown Mas aí é aquele negócio Alguém ouviu O corpo caindo no chão Pessoas relataram Que viram o corpo Caindo no chão Ninguém tava olhando Pra cima Pra saber se ele caiu Do prédio ou não Mas todo mundo Imagina que sim Se o corpo caiu ali Todo mundo né Voando é que ele não tava Beleza Ele não é Né A gente pelo menos Acha-se que não É Não faz sentido Ninguém pensar isso É Quando O que tem No relatório É que o corpo Dele foi achado Pessoas ouviram O impacto De um corpo No chão Alguém viu Chamou polícia Etc e tal E foi O pessoal Dessa perícia Digamos assim O legista local Identificou que Provavelmente Foi um suicídio Não estabeleceu Que foi isso Mas que A causa morte É Morreu por queda Que ele caiu De algum lugar Então cada um Carrega uma certa Culpa sobre isso O Mazembe De repente Está pensando Se a gente tivesse Feito alguma coisa Achado ele antes Agora caramba Que merda Por que eu demorei Tanto O Clarence Também está Com aquele negócio Do Tipo Mas a Mary Falou que viu o cara Será que tinha um cara Mesmo Será que a gente Não foi atrás do cara Será que o cara Foi atrás dele Será que o cara Achou ele Antes da gente achar E está todo mundo Com alguma coisa Na cabeça Imaginando algum problema Então aquele dia Passa um dia De merda No dia seguinte No enterro dele Vocês vão No cemitério Da cidade Um cemitério Mais afastado Não é o cemitério Do pessoal Que tem dinheiro Vocês levam Os instrumentos De vocês Para tocar Deixam o contrabaixo Dele lá junto Parado Com uma forma Até de homenagem A ele Então é um momento Bem emotivo Para vocês Só tem vocês No enterro Vocês E um 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 E aquele Cara Tipo Fazendo lá Pede primeiro Para alguém Falar alguma coisa Sobre ele Não sei o que Paraná E Mas Cara É tudo muito Vocês não sabem Muito o que falar Vocês sabem Que ele é um cara legal Mas Sabe É Qual o nome Dele todo Um de vocês Se lema Dominique Le Havre Mas sabe Ele é filho De quem Ele é pai A galera se olha Assim né É A gente não se conhece De verdade A gente É Exatamente Vocês são Colegas Vocês nunca se envolveram Muito na vida De ninguém ali Vocês se davam bem Por causa de uma banda Até Um negócio Eu quero que todo mundo Faça um teste De spot Hidden E Cheat Meia Meia Opa Eu passei Deu Todo mundo passou Quem passou É normal Quem passou E quem não passou As meninas não Eu As meninas não passaram As meninas passaram Beleza Então Então Essa moça Ela está Mais ou menos No canto No canto não Ela está um pouco distante Mas olhando vocês Exatamente nessa posição Que ela está Essa jovem senhora Ok Nossa senhora Do 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 E detalhe E detalhe Ramon Você não precisa nem jogar Você não precisa nem jogar Sabe a babaquice Que você faz? Aham Pois é Real deal Essa é a mulher Que eu conheço Oi? Daquela história Da minha história Com as Rainhas De Nova Orleans Essa é a mulher Que eu conheço Você conhece ela Também Não é ela Que fez com você Ela é Real deal Me dá um Ela diz a lenda Diz a lenda Que é Descendente Da Própria Marie LaVe Marie LaVe Pra quem não sabe É uma das maiores Feiticeiras de voodoo Da história Da história Dos Estados Unidos Me deu um frio na coluna Do Assim Um tremelique Eu conheço ela Eu conheço ela Ou só o Ramon conhece Não, não O Clifford Sabe quem é ela O Ramon O Muzembe Tem medo dela Vocês três Joguem um teste De ocultismo Não Um teste Desculpa Um teste Inteligência Divididos Seria hard Pra saber Se de repente Vocês conhecem ela Só quem teve O spot hidden Só quem teve O spot hidden Então desculpa Eu passei Mas não passei No hard Ah não Eu passei Inteligência Eu passei A gente passou Mas não foi no hard No hard É tem razão Caraca Eu fiz 07 Aham Ah porque Você rolou Mas é inteligência Inteligência É inteligência Passou de novo Era inteligência Desculpa Então Então passei Passei Passou Passou Pra caralho É Não Tirou 7 7 passou Pra caralho 7 passei Extreme Então O Clifford Você sabe quem é ela Ela é Deus Levé Ela é uma das rainhas Do voodoo local Talvez uma das mais famosas Uma das mais poderosas Não é A mulher que ajudou você Não é ela Mas eu sei que ela é Sabe E ela é Ao ponto que vocês sabem Que o Mazembe É um enganador Vocês sabem que ela É É real deal Ela realmente Pode até Pode até ser que voodoo Tipo Pode até ser que voodoo Seja de Prajaku Tá entendendo Prajaku Voodoo é prajaku Mas ela é respeitada Que a Se aquela parada Da minha história Tava valendo Só pra Tipo A mulher que me ajudou Que é a senhora De 90 anos Ela também É uma das filhas Da Marie Laveau Então Filha não vai ser Porque a Marie Laveau É morte em 1830 Sim, sim Ela é uma descendente É É uma descendente Da linhagem Ela Da linhagem dela Só que a Marie Laveau Ela não teve filhos Exatamente De verdade Ela teve as pessoas Aquelas Que ela adotou E aí Tipo Essa mulher Que me ajudou Que essa Também se chama Joane Laveau Aí se isso estiver valendo Só pra estar dentro da história Tá, tá valendo Tá valendo Beleza Então tipo Eu sei quem ela é Tipo É cara Eu tava Eu tava Com aquela garrafinha De whisky de bolsa Bebendo Bebendo morto No Lá no enterro Aí quando eu vejo A velha Aquela cuspida E a gente nunca soube Tipo Nunca soube De nenhum tipo De contato dele Com esse mundo É A gente sabia Alguma coisa Não Não Nada Nada Quando ele dá Essa cuspida Eu olho Pra ver Eu também Eu olho pra ela Vocês olham Essa senhora aí Com esse cigarro Fumando E ela tá Sendo trazida Tipo Apoiada No braço Pra um rapaz Maior Um rapaz Negro Maior Ela chega Até vocês Com o cigarro Na mão Eu baixei o chapéu O padre É O padre Olha pra ela Tipo Faz um sinal De respeito A ela Né E ela vira Com o olhar Meio que esforçado Assim Eu cumprimento A ela Ela dá Boa tarde Pra todo mundo Reverendo Você pode me dar Uma licença Desculpe Atrapalhar O seu Seu belíssimo Serviço Mas eu preciso Falar com esses Rapazes E senhoritas O reverendo Olha assim Pra ela O padre O Talili Pois não Senhora Laveia Fique à vontade Por favor Eles se viram E vai em direção Tipo Começa a andar Em direção A uma capelinha Que tem ali próximo E ela espera Ele se distanciar Um momento Um sorriso Assim Pacífico Tranquilo Pra vocês Muito triste O que aconteceu Muito triste O que aconteceu Com esse jovem Não é? É só Estranho Eu tô Eu tô Com a cabeça baixa Sem olhar pra ela Imagina Com certeza Em momento nenhum Tô olhando pra ela De estranheza A vida está repleta Eu já vi tanta coisa Nesses meus anos Que os meus Se os meus olhos Pudessem falar Por si mesmos Fora a minha boca Eles estariam gritando E de horror Talvez Mas Não vamos falar De meus Problemas Essas coisas horríveis Eu tinha contratado Esse rapaz Ah Ele estava Trabalhando Pra mim Talvez Vocês tenham Até Visto Outro dos meus Contratados Já É Ela começa A olhar Assim Pra Pra trás Pro Vocês estão Todos olhando Pra ela Então não tem Ninguém olhando Na direção Contrária Eu tô olhando Pra baixo Eu tô olhando Pra ela Não é? Tá todo mundo Imagina Que eu olhando Pra ela Não Entendeu Você entendeu Até que Ela vira Assim Olhando Pra trás Ah Shimas Vem aí Shimas E vocês Olham Da direção De trás Vem um Cara Careca Com Cabelo Claro Só a Mary Sabe A Mary A Mary A Mary Reconhece Aquele cara Ele Eu pego Ele O velho De ontem Sim O velho Ela olha Ela olha Shimas Me fez o favor Quando O seu amigo Desapareceu Me fez o favor De procurar Por ele Ontem Você me disse Shimas Que viu Esses Belos Rapazes E senhoras Senhoritas Na frente Do apartamento Do jovem Dominic Não foi O Shimas Vira Assim Sim Senhora Senhora Eu vi ele Sim Boa tarde Senhores Eu estava Procurando Pelo seu amigo Assim como vocês E calma Por que não Falou com a gente Por que foi embora Porque fugiu A palavra É fugir Senhora Com todo respeito Eu não fugi Eu apenas Vi o que eu tinha Que vir E fui embora Eu não conheço Vocês Após Após ter Visto vocês lá Fui pesquisar Quem eram vocês E descobri Quem eram Liguei E avisei A senhora Ela vê E por isso Ela está aqui Hoje A senhora Ela Mas por que Procurava por ele Ela vira Para vocês Vocês já ouviram Falar Do signo Amarelo Termina aí Liguei A senhora Brale Liguei Liguei Sa ingredients Frac Carol cultures São Do signes silver CO Acres Fo Par É O